Começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual, qual que é o nosso ritual, hein B? Ritual é você pregar fogo no like, senta o dedo no dedão aí que não paga nada, se inscrever, clica no sininho, se puder fazer aquele superchat também, estamos às ordens. Fez o dever de casa, então ao meu lado a partir de hoje no Cachorrada Podcast estará o Ember, que tá voltando pra casa e que teve uma breve passagem no Camisa 12 no passado, né? Rodou por esse mundão afora, Super Esportes, Caderno de Política do Estado de Minas, Rádio 98 e agora continua 98, mas também está participando do Super Esportes também, alguns conteúdos, né? Eu produzo vídeos lá para o Quai do Super Esportes, vídeos diários sobre notícias do esporte brasileiro, mineiro e do mundo. Algumas curiosidades, temas aleatórios, como por exemplo Karate Kid também. Karate Kid, a gente tenta sempre chuchar um tema que, um tema aleatório, como o Fael falou, né, pra brilhantar o conteúdo. Ember, bom demais ter esse aqui, velho. Cara, obrigado pela oportunidade, pela lembrança de você ter pensado nesse humilde ser humano que aqui está, né? Como o Fael falou, voltando pra casa depois de uma breve passagem pelo Camisa 12, alguns vídeos publicados, aquela zoeirinha, aquele, né, rai e é de sempre. Agora eu tô aqui pra tentar falar um pouco mais sério ou não. Bom, quem tá ligado no chat ao vivo pode mandar exclamação podcast pra receber um link e ouvir todos os episódios do Cachorrado Podcast em áudio. Você tá no trânsito, você vai ouvir, então, em qualquer plataforma de áudio aí, mandando aqui no chat assim, exclamação podcast, exclamação Pix. Você recebe no chat, em tempo real, do nosso robozinho, o Pix do Camisa 12, que é tvcamisadoze, arroba gmail.com, pra contribuir com essa estrutura aqui. Quem mandar exclamação pneu recebe promoções da Rio Claro Pneus, aliás, estava conversando agora há pouco no WhatsApp com o pessoal da Rio Claro Pneus, vem promoção especial pra vocês. E, gente, quem vai pegar a estrada agora em fevereiro, cuida do carro, não deixa pra última hora, de repente aparece o imprevisto, você não vai conseguir depois fazer uma manutenção no seu carro. E quem é sócio Galo Navia tem 30% de desconto em qualquer serviço na Rio Claro Pneus. Deixo aqui o telefone de WhatsApp pra vocês da Rio Claro Pneus, que é o 991554466. Grande abraço pra loja do Galo Centro, lá no Instagram você vai pesquisar assim, loja do Galo Underline, que é o risquinho por baixo, Centro, que fica na Espírito Santo 639. Deixando sempre aquele alô pro JP Mascotes Acessórios, que fica lá em frente à Arena MRV, sempre com produtos do nosso Galo, bandeiras, bonés, o Cavalim, que o OMB tem uma coleção de Cavalim. Do Galo também, você pode comprar com o JP Mascotes e Acessórios. E hoje, um convidado super especial aqui no Cachorrado Podcast, porque quando eu comecei esse projeto do Camisa 12, tinha aquele sonho de conhecer grandes atletas, dirigentes e tal, mas também de conhecer grandes jornalistas. E hoje, Alexandre Simões, um grande jornalista aqui, coordenador de esportes, é esse o cargo, eu esqueço toda hora, né, da Rádio Itatiaia. Bom, eu não sou o grande jornalista talvez na altura, né, 1,85m é razoável, né, mas... Eu sou um grande admirador do seu trabalho, né, e consulto sempre o site, a parte de estatística, sempre confiro os levantamentos que eu faço usando também como base. e assisto o Cachorrada, já tive alguns amigos aqui, né, um deles, um grande amigo, o Rafael Pérez, tá de casa. Rivele. Rivele também já teve aqui, Rivele da Arena MRV, e é um prazer estar aqui, nós vamos falar de história, né? Isso, falar muito de futebol hoje. Pois é, isso é minha grande paixão. É, se tivesse um making-off do pré-Cachorrada, né, antes de entrar no ar aqui, já teve um debate sobre tudo aqui, né? Olha, falamos aqui de briga de funko, de almanac, de... De clube. De clube, de tudo. Foi de bonequinho, de coleção, de... De matéria polêmica. Matéria polêmica, poxa. Tinha super... tinha mini-crack. Mini-crack. Ah, eu ganhei um, ó. Eu também ganhei um, que é o Zé Roberto, pra entrar lá pra minha cota de bonequinhos. Bom, ô Alexandre, você tá há quanto tempo no jornalismo praticando mesmo? Pois é, olha só que coisa. Eu fazia relações públicas, aí depois fui fazer o jornalismo, e nesse período eu comecei a trabalhar no estado de Minas, mas numa área que era chamada de pré-impressão. Era onde se fazia a formatação do jornal. Então é uma coisa muito antiga, na época do jornal é feito a máquina de escrever ainda. Então tinha lá a digitação, tinha a revelação, tinha a paginação, que era onde montava a página do jornal pra poder tirar uma foto daquela página, chamada Fotolito, pra poder levar pro parque gráfico, pra poder... Quer dizer, etapas que não existem mais, tá? Que é a parte gráfica do jornal, né? Hoje é tudo feito do computador. Do computador já gera o Fotolito direto pra poder fazer a impressão. isso quando o veículo não é digital, que hoje também já tá tendo... vai estar tendo muito. E aí eu fui pro jornalismo e trabalhando nessa área, e eu sempre gostei muito de história de futebol e de estatística de futebol. E aí a gente precisa pensar que isso aí foi lá no final dos anos 80, 87, 88. E aí o Daniel Gomes era editor de esportes do Estado de Minas. Daniel Gomes é pai de um cara que esteve aqui, do Nenel. É isso que eu ia falar, pai do Nenel. Pai do Nenel. Pai do Nenel do Baixa Gastronomia. O Daniel me convidou, eu ainda estudante, mas pra eu poder fazer parte da equipe de esportes do Estado de Minas numa espécie de auxiliar. Entendeu? Eu ajudava em tudo. Fazia um clipe diário dos jornais, a gente precisa pensar, gente, sendo uma era pré-internet. Isso foi mais ou menos em que ano? 88, 87, 88. Fazia um clipe diário, fazia acompanhamento dos campeonatos de renda, público, artilharia. Levantava a história dos jogadores nos clubes quando isso não existia ainda. Hoje é muito fácil, a gente recebe o release e o press kit dos jogos. Vem lá quantos jogos, cara. Naquela época não tinha esse levantamento. Eu comecei a fazer de alguns jogadores, entendeu? De jogos e de marcas importantes que os jogadores iam alcançar, fazer comparações de rendimento de atleta em competições. E aí eu fui subir pra redação do Estado de Minas pra poder fazer esse tipo de coisa. E aí depois que eu formei, eu já fiquei lá como repórter e fiz cobertura de clube, de seleção, de Copa, de Copa América. Mas foi assim que eu comecei. Comecei graças principalmente a essa minha paixão por história do futebol e estatística também, esses levantamentos. Eu acho que vocês têm muito em comum essa paixão por história, por estatística. Tem aqui o José Planilha aqui, o cara que planilha tudo. Eu tô pensando se volto em 2022. Até então eu resolvi parar em 2021. Ah, mas eu acho que é muito legal, tá? E eu digo que eu tenho algumas fontes que eu consulto quando eu faço algum levantamento, quando eu tô fazendo alguma estatística, que são fontes confiáveis. Então eu sempre, quando eu encontro alguma coisa, eu mando mensagem, né? No caso do Atlético, por exemplo, eu tenho uma relação muito bacana também com o cara do Canto do Galo. Tem as fichas. Isso, ele é de Vistosa, né? Ele mora em Vistosa. De vez em quando eu mando alguma coisinha pra ele também. Ele tá no Espírito. Exatamente. Então, porque a gente que mexe com essa parte, né? Com essa área, eu já fiz vários livros de futebol. A gente sabe que, às vezes, comete algum erro ou outro. Às vezes é desatenção. Atualiza a planilha com sono. Isso, exatamente. Então, tem sempre esse tipo de situação, né? É duro quando a gente encontra um erro, né? Quando a gente encontra uma diferença de um pro outro, que aí a gente tem que fazer tudo de novo, né? Pra poder ver o que que tá certo. Mas é uma coisa bacana. Quando é gostoso, a hora que você confere e descobre o que é que encaixa tudo depois. Exatamente, né? Eu gosto de fazer mais de uma planilha pra uma confrontar a outra e eu baixar. Porque aí você já faz a conferência. Por isso que eu também comecei a ter um pouco de memória. Porque eu passei a pesquisar a mão. Eu faço conta a mão. Eu faço essas coisas todas. Porque aí, quando você bate e zera, é a melhor sensação que pode existir. É quando você tá fazendo um levantamento grande e na hora que você faz a primeira conferência ali, a coisa já fica zerada, né? Dá até um sentimento. Dá até vontade de gritar é campeão, né, Fairo? E o que que mudou da época do jornalismo, lá de 1988, pra essa geração Nutella agora, do MB, que é tudo mastigadinho? Tudo press kit no bolso. Pois é. Olha, é... Assim, a internet, ela mudou muito a maneira de se fazer jornalismo e ela mudou muito a comunicação, tá? É... É... A gente tinha... Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei minha carreira e por muito tempo, tá? Eu tinha uma informação, né? Eu fazia uma matéria que ia sair no jornal do dia seguinte, tá? Às vezes eu tinha essa informação no final da manhã. Aí a gente pega as rádios, quantos programas não tinha? Né? Então, é... Vamos pegar lá a Itatiaia. Aí tinha a turma do Bate-Bola, o Apito Final, entendeu? E eu ficava ouvindo aquilo tudo pra ver se minha informação não ia sair. Aí no dia seguinte, eu corria na banca pra comprar. Não só o jornal onde eu tinha colocado a notícia, como todos os concorrentes pra poder ler e ver se alguém tinha a mesma informação. Pra você poder ter a confirmação do furo. Hoje a coisa é completamente diferente nesse ponto, né? Você tem uma informação em três minutos, você já tá colocando ela no ar. Seja numa plataforma de um site, de um portal. Ou seja, numa rede social. E a outra mudança que aconteceu, e que é muito interessante, é justamente uma espécie de democratização da comunicação. Porque os meios oficiais, que são os jornais, as rádios, as TVs, elas ganharam a companhia dessa mídia que a gente pode chamar de... Nem sei mais se pode ser chamada de alternativa. No caso, camisa 12, por exemplo, né? Que eu sempre tive um respeito muito grande por essa mídia que se chama de alternativa, porque é uma maneira diferente de fazer a comunicação. E eu acho que existe espaço pra todo mundo, e existe público pra todo mundo, e há determinado momento que o torcedor, ele quer consumir também a paixão. Ele quer consumir aquele produto feito exclusivamente pra ele, que é uma coisa que é como se ele estivesse falando. Então, isso é uma coisa muito interessante. Claro, feito com responsabilidade, e a gente tem vários que fazem, com responsabilidade, com ética, mas sabendo traduzir o que o torcedor quer ouvir naquele momento. E aí é muito interessante, porque muitas vezes nessa mídia chamada alternativa, mas existe a licença, a gente pode dizer talvez até uma licença poética, da pessoa falar determinada coisa, que se na mídia tradicional é falada, o torcedor não vai aceitar da mesma maneira. Porque muitas vezes é uma crítica ao time dele, mas tudo isso faz parte do processo torcedor. A gente não pode exigir racionalidade do torcedor, muito pelo contrário. O futebol é apaixonante justamente por isso. O Robert Drummond tinha uma frase muito interessante, ele era um torcedor apaixonado pelo Atlético, e ele dizia que o Atlético, a gente pode dizer de todos os grandes clubes, mas ele dizia especificamente do Atlético. O Atlético é o território mais democrático de Minas Gerais, porque o Atlético coloca o magnata ao lado do morador de rua. Ele coloca o católico ao lado do protestante, ele coloca o esquerdista ao lado do direitinho. E é verdade, porque na hora daquilo ali é uma paixão única. E eu acho que de repente a gente percebe que as mídias alternativas vieram preencher um espaço que o torcedor gosta também. Ele adora ir lá me cornetar na Itatiaia, me xingar, cruzeirense chamar de atleticano, atleticano de cruzeirense. Isso aí é um lado que não vai acabar nunca, principalmente numa cidade onde tem dois grandes clubes, e meus amigos gaúchos sofrem com isso também. Mas por outro lado, a gente percebe que as mídias alternativas vieram, e a gente tem coisas muito bacanas produzidas aqui em Belo Horizonte, que eu não só acompanho, como eu consulto e, no caso, o Camisa 12, as estatísticas lá, as planilhas do Farel. Porque atualizo no computador e não estou mandando para o ar. É? Atualizando lá. Pois é, está precisando aí. A temporada começando aí, eu preciso fazer muito levantamento lá e conferir no Camisa 12. O torcedor tem um comportamento curioso, você falou aí de cobrar na rede social. Se às vezes você faz alguma matéria criticando o clube, a galera vem, pô, não deixa esses caras entrar na Cidade do Galo mais não, por isso que eu só escuto a TV Galo. Não sei se você é TV Galo. E se não faz, é uma imprensa comprada. Exatamente. Ah, vocês estão aí dentro, vocês sabiam desse negócio e não falaram nada, vocês são tudo comprados. Isso é muito complicado. E eu tenho dois torcedores dentro de casa, que são meus filhos, e mais do que dois torcedores, eu tenho um clássico diário, porque o mais velho de 25 anos é cruzeirense, o caçula de 21 é atleticano. Então, quer dizer, o clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. Aí, qualquer encontro é motivo para briga, para discussão, essa coisa toda. E é muito interessante, porque dependendo da coisa que eu falo na rádio, eles me cornetam. Às vezes eles me cornetam no WhatsApp em tempo real. Ô pai, você está de sacanagem. Aí, é... E então é esse lado, né, que é muito bacana. Mas, assim, a coisa que eu mais adoro é interagir com o torcedor. Se tem respeito, eu não incomodo de ser contestado, de ser corrigido. A coisa que eu mais gosto, tem respeito, tem educação. A coisa que eu mais gosto é de interagir com o torcedor via rede social, via seja o que for. Eu falava para os meninos que entravam no Camisa 12, é que o mais difícil é se aguentar as primeiras pedradas sem levar a pedra para o travesseiro, encostar a cabeça no travesseiro, certo o que você falou, você pode até errar, mas errou com convicção daquilo que você errou, né, que você não fez nenhum comentário maldoso, não é sacanagem, então eu falei, pessoal do Camisa 12, se levou as primeiras pedradas, mas levou, sabem que você fez o comentário do que você acha realmente, correto, embasado em alguma coisa, mas essa parte aí, no começo, é duro, né? Nossa, é complicado, precisa ter muita estrutura, né, e é interessante o Faio, porque há algumas situações, né, que, por exemplo, vamos pegar aqui, no caso do Atlético, uma história recente. Se a gente pegar o Campeonato Mineiro de 2021, aconteceu um momento da competição ali que grande parte da torcida queria a demissão do Cuca. Quando o Cuca perde 10 dias, perde o Clássico com o Tietê, estreia do Tietê. É, perdeu para a Caldense e botou o Igor Rabelho de centroavante, porque ele não tinha nenhum jogador para isso, mas botou o Igor Rabelho de centroavante contra a Caldense lá em Poços. Ganha do Atlético, mas vai mal e o Hulk reclama no microfone. Isso, exatamente. E aí muito torcedor pediu a saída do Cuca. Isso aí é a paixão. O torcedor, ele tem essa situação e a gente vai vendo o filme com chance de se repetir agora, né, porque esse início do Atlético está sendo tratado como pré-temporada, embora a gente perceba nos jogos em que o time titular jogou, que quando ele quis ganhar, ele foi lá e ganhou. Até no Clássico contra o América, a impressão que eu tive no segundo tempo, pareceu até que foi meio aquela coisa, a gente vai no shopping hoje, tem aqueles carregadores de carro elétrico, né, parece que no intervalo carregaram o time do Atlético, aí eles entraram em campo e falaram, ah, a gente tem que ganhar o jogo. Aí vai lá e ganha, vai lá e ganha naturalmente, porque a qualidade técnica, né, é muito grande e é muito diferenciada em relação aos adversários, a gente dizendo de Campeonato Mineiro, né, a gente pega o time do Atlético hoje, a gente tem jogador aí de alto nível internacional, você pega o Godin, você pega o Arana, você pega o Alan, você pega o Zaratio, você pega o Nátio, você pega o Hulk. São seis jogadores de alto nível internacional. O Hulk fez história na Europa, o Godin fez história na Europa, o Arana e o... não fez por alguma questão extracampo, não é pela bola, mas o Alan tem total potencial. O Nátio não foi, porque apareceu tarde no River, né, o contrator do Ginásia, né, de... Mas, e o... o Zaratio... É muito novo. Não, o Zaratio é muito novo e o Zaratio é um craque fora de série, né, um craque fora de série. O potencial técnico e tático que ele tem, né, transforma o Zaratio na maior joia do futebol brasileiro hoje. Ah, surgiu o Hendrick do Palmeiras, mas é muito novo. A gente precisa ainda ver o Zaratio, não, o Zaratio é uma realidade. É a maior joia do futebol brasileiro. O Zaratio é a maior joia do futebol brasileiro. E olha, porque, assim, existe um time que une o Simões, que é o Racing da Argentina, entendeu? A gente tem uma ligação com uma família argentina, os Scarfó, e o Pablo, eles estão até chegando em Belo Horizonte, quinta-feira agora, ele é torcedor fanático do Racing, ele e os filhos dele. E aí, como a gente tem uma amizade de muitos e de décadas, acabou que todos nós criamos essa paixão pelo Racing. Então a gente acompanha o Racing da Argentina. Então eu já conheci o Zaratio há muito, muito tempo, desde que o Zaratio surgiu. Inclusive os filhinhos dele estão chegando aí, o Juan, o Juan Martinho e o Juan Agostinho, e eles são alucinados com o Zaratio. Aí minha irmã comprou aquela camisa do gol dele contra o River, eu pedi ao Cássio Arregui, pro Zaratio poder autografar pra eles. Eles vão ficar loucos com a camisa, porque o Zaratio pra eles é melhor do que o Messi. E aí, cara, o que o Zaratio faz em campo é um negócio raro. Você pode usar o Zaratio como segundo volante, como meio atacante, como um cara de lado ali pela direita. Exatamente, ele exerce tudo. Ele pisa na área muito bem. Faz muito gol, é um jogador raro. É um jogador raro. Então esses 6 milhões que o Atlético pagou nele, de dólares, acho que é 50%, isso aí, daqui a pouco, vai ser multiplicado por 3, 4, com certeza, até porque ele tem muita pouca idade. Então, se a gente pega esse cenário, é um time raro do Atlético e tem tudo pra fazer história. Tem tudo pra ficar marcado. Eu não gosto de comparar época em futebol. É muito difícil a gente comparar época do futebol. Vou até falar uma coisa aqui que talvez o torcedor nem mais... Ah, a gente vai chegar lá. Na minha opinião, o grande esquadrão da história do Atlético foi o time do final dos anos 40, primeira metade dos anos 50. 48. Isso, 47, 49, sim. Foi bicampeão 46, 47, aí perde 48 pro América com o famoso gol do guarda, né? Aquela polêmica. Aí ganha 49, 50. Perde a final de 51 pro Vila, a primeira final na Independência, disputada em janeiro de 52 com o gol do Vaduca. Aí é pentacampeão. 52, 53, 54, 55, 56. Quebra uma escrita do tricampeonato do Atlético que vem desde 1928. Que não conseguia bater. Não conseguia ser tri. O América tinha sido deca, né? Aí o Atlético é bicampeão 26, 27. 27 com o famoso 9x2 no Cruzeiro. Se ele não ganha, ele poderia ter uma final direta com o América. O Atlético é bicampeão. Aí 28, perde o título. O Palestra ganha 28, 29 e 30. Aí ganha o seu tri. Aí o Atlético é campeão 30 e 31. 31 é a primeira final direta com o Cruzeiro e que não termina, mas o Atlético é campeão. Porque tem o primeiro jogo no Barro Preto. O Atlético vence por 2x1. Tem a segunda partida em Lourdes. Não existe um acerto em relação à arbitragem. Que o Palestra queria que fosse árbitro do Rio. O Atlético apresentou uma lista tríplice de árbitros mineiros. Teve uma preliminária entre os dois clubes que o pau quebrou. Aí o Palestra não joga a segunda partida lá em Lourdes. E aí o Atlético é o campeão de 31. Aí 32, a gente tem dois campeões, né? Essa final de 31 criou um racha. Então veio 28, 29 e 30. O Palestra é 31, o Galo é campeão. 32, a gente tem dois campeões mineiros. Porque essa final criou um racha. Aí Cruzeiro, Vila e América foram para um lado. O Atlético foi para o outro. E a gente teve duas ligas oficiais. O Atlético ganha uma, o Vila ganha outra. Aí 33, tem o profissionalismo. Aí volta a jogar todo mundo. E aí o Vila é tetra. Porque o Vila ganha 33, o Vila ganha 34 e ele ganha 35. Aí vem 36, que o Atlético é campeão, com o grande time do Guará. E é o time que garante presença na Copa dos Campeões de 37. Que é o grande assunto do momento. O que você acha, Simões, do reconhecimento do título de 1937? Como eu disse antes... Segurando um segundo, só para ele comparar o time de 2021. Porque ele ia comparar 2021 com alguma época aí. Não, eu falei que esse pode virar o grande time da história do Atlético. Já é, não? Em relações a conquistas. A gente tem aquela geração de 13, 14, que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Esse ganhou um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Então, o 13, 14... Porque se compara muito com os períodos de 365 dias. O pessoal não pega muito dinheiro. Ah, não, não. Eu estou falando de times. De períodos. De períodos. De escrete. Você sabe por quê? Aquele time de 13, 14, 15, 16, que vai numa sequência. E eu tenho um outro ponto. Mas em 2012, campeonato estadual. Pois é. O Ronaldinho, tipo, para pegar a chegada do Ronaldinho. Olha só. A gente pega ali, o Atlético tem um quinquênio que em 12, ele é vice-campeão brasileiro. Mas jogando o melhor futebol da competição. Sim. 12. 13, ele ganha Libertadores. 14, ele ganha a Copa do Brasil e faz um grande Brasileirão. E a Record. Acho que o Atlético foi quinto colocado, né? No Brasileirão, não foi? De 14? É, tanto que eu lembro do Bolivar falando no transporte. Vai chegar o Galo, então ele foi bem colocado. É, foi quinto. E ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Lanús. 16, em 15, o Atlético é vice-campeão brasileiro do Corinthians. E 16 é vice-campeão da Copa do Brasil. E campeão da Florida Cup com a Gui. Com a Gui. Pede a final do Mineiro. Com a América. Com a América. Com o time reserva. Isso. Mas olha só. 12, vice-campeão brasileiro com o melhor futebol da competição. 13, Libertadores. 14, Recopa e Copa do Brasil. 15, vice-campeão brasileiro. 16, vice-campeão da Copa do Brasil. Então são 5 anos de protagonismo. E aí vem o 17, que foi ruim. O 17, o time, apesar de ter muita estrela, acho que foi nono colocado. Tem muito ruim na cabeça, assim também, assim, que em 77 a gente perde o título brasileiro no início de 78. 78, que é o campeão dos campeões, que a gente sai do... Isso, exatamente. A gente sai do Inter. E esse 77, né? Que é o... Eu acho que talvez seja... Assim, é difícil a gente comparar épocas, né? Mas, por exemplo, aqueles 28 gols do Reinaldo em 77, eles foram marcados em 18 jogos. Sim. É a maior média até hoje. Isso dá uma média 1,55. Dá uma média 1,55. E o que o Reinaldo jogou naquele campeonato brasileiro, é um... A gente pode dizer aí... Por isso que é difícil comparar, mas talvez seja o maior desempenho individual de um jogador numa competição. Aí a gente pode pegar o Edmundo de 97... O Edmundo foi o primeiro a bater a marca de 28. É, o Guilherme. O Guilherme empatou o 28. É, mas bater... O Edmundo fez 29, em 97 antes. O Guilherme empatou. Mas em 29 jogos também. Aí depois veio... Eu acho que o recordista é o Washington, 2004, no Atlético do Paraná, fez 34, né? O Coração Valente. Não lembro. É. A gente pode... Depois eu posso até conferir aqui. Mas o Washington, eu acho que Coração Valente, 2004, ele fez 34 gols. Mas aí já nos pontos corridos e os pontos corridos com 24 clubes. Sim. Não eram 20 clubes. Então o universo de jogos era muito maior. O Reinaldo... O próprio Reinaldo fala que 77 foi o ano que ele mais jogou bola. 34, né? O Washington? É. Isso. O diretor confirmou. Em 2004. E só pra... Teve aquele brasileiro que o Galo deixou no final da década de 70. Aí vem 80 que o Aragão impediu. 81... Não, mas antes de 77... Antes de 77, o Atlético já foi quase finalista 76. Você vai se recordar, a semifinal do Brasileiro de 76 foi um jogo único, Atlético Internacional. Lá no Beira Rio. O Galo sai ganhando por 1x0 o gol do Vantuir, o zagueiro. E o Internacional vira no finalzinho, sendo que o gol da virada, acho que já foi aos 42, 43, é o gol da tabelinha de cabeça do Falcão com o Scurim. E o Dadá participa. Exatamente, porque o Dadá participa, o Falcão chuta de pé direito no canto do Ortiz. O Ortiz ainda era o goleiro. Isso em 76. O Atlético foi semifinalista. Já com a geração de Toninho Cerezo, Paulo Zidoro, Reinaldo, Marcelo, Vantuir, esse pessoal. Vantuir vem de 71. Aí em 77, praticamente esse mesmo time, faz aquela campanha impressionante, é vice-campeão invicto. E perdendo a final para o São Paulo nos pênaltis no Mineirão. Num jogo completamente atípico, em que o Atlético não pôde contar com o Reinaldo. E caiu um dilúvio em Belo Horizonte. O gramado ficou muito encharcado. De lágrimas. E isso, não, mas isso favoreceu demais ao time do São Paulo. Porque o time do São Paulo, fisicamente, era um time muito mais forte. Que desceu o Sarrafo também. A gente vê lanças desse jogo hoje. O Arnaldo, Cesar Coelho, se não me engano, era o juiz. Isso. Teve um famoso lance lá, que o Chicão pisa no Ângelo. O Neca dá uma entrada criminosa no Ângelo. E aí o Ângelo, meio que engatinhando no gramado, o Chicão vai e pisa no Ângelo. Se não fosse o José Roberto Wright, o Arnaldo ia apanhar muito na vida dele, por causa do Atlético. O Arnaldo deve muito ao José Roberto Wright ter apagado essa imagem do torcedor. Ter pegado toda essa. De 77. E aí, esse time do Atlético, ele vai para Libertadores em 78. Por isso que é complicado comparar épocas, né? Você, para jogar Libertadores, você tinha que ser campeão ou vice do Brasileirão. Sim, até pouco tempo. Em 89, a Copa do Brasil passa a dar uma vaga para o campeão. E aí, de 89 até 98, aí é mais difícil ainda. Para você jogar, você tinha que ser ou campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. Esse time do Atlético vai para Libertadores, passa pela primeira fase, sem o Reinaldo. O Reinaldo, depois do Brasileirão, faz uma cirurgia para jogar a Copa da Argentina. O Atlético joga a Copa de 78. Os brasileiros caíam sempre no mesmo grupo. O Atlético em 78 cai no mesmo grupo que os chilenos. Se enfrentava os times de determinado país, né? Isso, eram os dois brasileiros e os dois chilenos. Era o Atlético, São Paulo, Palestino e, se não me engano, União Espanhola. O Atlético classifica. Aí, a semifinal eram dois triangulares. O Atlético deu tanta sorte que ele caiu no grupo com o Boca Juniors e o River Plate. O Boca Juniors tinha sido campeão de 77, ganhando o título em cima do Cruzeiro, lá no jogo extra no Estádio Centenário, em Montevideo, nos Pinnuts. E o River Plate era a base da seleção argentina que ia jogar a Copa de 78. Campeão em 78. Exatamente. Aí, o Atlético cai nessa semifinal. Ele perde os dois jogos para o Boca, perde para o River lá e ganhando o River aqui. O Boca vai para a final e o Boca é campeão. Então, essa geração já teve essa situação de um Brasileirão e uma Libertadores em que tinha muita chance. E que aí, em 77, a final para o São Paulo nos Pinnuts. O João Leite pega as duas primeiras cobranças. E o Rainer sempre falou aqui que era para ser o São João Leite. É. Pega duas cobranças. O Waldir Pérez não defende nenhuma. O Atlético chuta três pênaltis por cima do gol. Março, Paulada, Cereza e Joãozinho Paulista, né? E aí, o São Paulo é campeão brasileiro nos pênaltis em 77. O Ziza faz o gol, né? O Ziza faz. Acho que é o Alves e o Ziza que convertem. Meu velho, partiu e não engolia esse 77, velho. Eles falavam 77. Pois é, muita gente. Muita gente chamava de viúva virgem, né? Ao estádio. Impressionante. Pessoas que eu vejo falam, não, depois eu nunca mais fui. Pois é, exatamente. Tem um coordenador da minha empresa, ele fala, depois de 77 eu não fui nunca mais em campo. Não fui nunca mais. No jogo, né? E aquele jogo... A voz do Alen que vocês estão ouvindo é do jogo, gente. O público é irreal. Porque os portões foram arrebentados. Os portões do Mineirão... O Mineirão? O Mineirão antigo, ele tinha um portão... Vocês vão recordar um portão de ferro, laranja, né? É, vinho. Que era... Depois ficou vinho, mas na época ali eu acho que ele era laranja, que era o portão de saída. Tinha a catraca de entrada e o portão de saída, né? E aí a multidão era muito grande e teve aquela aglomeração e arrebentaram o portão. Aconteceu isso. Isso aconteceu na final do Mundial Cruzeiro e Bayern e nesse Atlético e São Paulo. São dois públicos e reais. E uma curiosidade que existe, vocês devem saber, qual é o maior público do Mineirão de uma torcida só da cidade? Um jogo que só do Atlético ou do Cruzeiro. O maior público do Mineirão de uma torcida só? Eu colocaria Gales Santos... De 83? Semifinal? É um Atlético e Flamengo, um amistoso, em fevereiro de 1980. O Atlético tinha montado o time de 80 e ele tinha meio que... O Atlético trouxe o Chicão, o que pisou no Ângelo na final de 77, né? Que já foi em março de 78. O Atlético trouxe o Chicão para ser primeiro volante e para o Cerezo poder jogar como meia. Procopão explica isso muito bem. Exatamente. Exatamente. O Procopio queria o quê? O Procopio vinha no Cerezo tanta qualidade que ele achava um desperdício o Cerezo jogar como um volante ali à frente da zaga. Então que ele queria um volante para poder dar ao Cerezo a possibilidade de ter liberdade. O Atlético trouxe o Palinha, que tinha ido para o Corinthians em 77. Mas não para jogar como centroavante, para jogar como ponta de lança, como camisa 10, porque o centroavante era o Reinaldo. O Atlético trouxe o Éder, trocado pelo Paulo Isidoro com o Grêmio. Aí esse time já tinham sido trazidos o Osmar Guarnelli, que veio do Botafogo, trocado pelo Marcelo Oliveira. O Atlético tinha trazido o Pedrinho Gaúcho, um ponta-direito, que surgiu no América de São José do Rio Preto. Esse eu não lembro. E o Atlético trouxe da Caldêncio o Orlando, um lateral-direito, um louro, que chegou até a seleção brasileira. Em 79, o Luizinho veio do Vila, ainda garoto. E o Procopio trouxe o Jorge Valença. 78 não, que o Luizinho veio? 78. 78. Mas eu acho que ele não foi campeão mineiro em 78. Eu acho que ele jogou o Mineiro em 78 pelo Vila, preciso confirmar. É no retorno, porque o Procopio começa o Hexa, né? Isso. Quando o Procopio chega, que aí está uma pausa no futebol mineiro. Ele traz o Luizinho. Ele traz o Luizinho, que é o Atlético treino no período de chuva escondido, que era o período de férias. E já está o Luizinho, que fica horas e horas depois do treino com o Procopio. Pois é. E ele trouxe o Jorge Valença. O Procopio, ele jogou com o Jorge Valença no Vitória da Bahia. O Jorge Valença começando, o Procopio encerrando, o Procopio taça. Aí monta aquele time de 80, que tem uma característica um pouco diferente dos times do Atlético. Porque o time do Atlético de 77, o João Leite era da base, entrou no lugar do Ortiz. O Alves da base, o Márcio da base, o Vantuir da base e aí o Valdemir, que não era. O Meicampo, o Cerezo, o Danival, o Paulo Isidoro, o Marcelo. Na direita, o Marinho, o Serginho, o Marcinho, o Reinaldo e o Ziza, que não era da base. Então, só o lateral esquerdo e o ponto esquerdo não eram da base. Já esse time de 80, tem o João Leite da base, o Cerezo e o Reinaldo. O Orlando veio da Caldense, o Osmar do Botafogo, o Luizinho do Vila, o Valença do Vitória. Acho que o Valença já estava até na América do Rio, quando veio para o Atlético. O Chicão, o Rio de São Paulo, o Palinha, que tinha passado pelo Corinthians, o Pedrinho Gaúcho, o Éder. Então, muda um pouco a característica, né? O time da base, da base, só tinha três jogadores. O Procopio fala que, na opinião dele, é o maior time da história do Galas, de 80. Era realmente um time... Ó, o João Leite foi para a seleção, o Orlando foi para a seleção com o Tele, o Osmar Ganelli jogou na seleção, o Luizinho jogou na seleção, o Chicão jogou Copa do Mundo, o Cerezo jogou Copa do Mundo, o Palinha jogou na seleção, o Reinaldo jogou Copa do Mundo, o Éder jogou Copa do Mundo. É um time realmente espetacular. É um time que realmente... O Rivelli mandou aqui, ó. 13 de fevereiro de 1980, Atlético 2x1 no Flamengo, amistoso. Isso. 115.142 pessoas. Pagantes, isso aí. Fernando Roberto marcou dois gols pelo Galo. Isso. O Mastiguinha, né? E Mastiguinha. Abraço para a turma lá de Divinópolis. E o Adílio marcou pelo Flamengo. Isso. O Rivelli falou aqui, ó. A renda foi para construir o Memorial JK em Brasília. Isso. O Galo ganhou com dois gols de Fernando Roberto. Valeu, Rivelli. É um dos assuntos que eu quero debater depois sobre essa questão de público, anotação de público. O Rivelli tem alguns tweets dele que eu tenho favoritado num perfil que eu tenho de terapia, que eu não mexo com o futebol nesse perfil, que é só para ver coisa de memes. Ah, fala qualquer para o povo seguir, sei lá, e ficar te marcando um negócio de jogo. O Twitter é tô sem sono, caralho. Só para memes. Só meme que eu mexo lá. Mas eu tenho dois tweets do Rivelli favoritado sobre questão de público. Mas já, já nós vamos falar dele. E vamos falar de 1937. Sim. E você me lembra também de a gente falar sobre a chegada do Ronaldinho Gaúcho. Sim. É, mas fechando esse parênteses então, que nós somos igual o Dudu Graffiti. Mas antes... A gente vai abrindo parênteses. Ah, o Dudu teve aqui, eu vi. Teve, teve, teve. A gente foi abrindo, sem dúvida nenhuma, se tratando de período, o time de 2021 é fortíssimo candidato. Esse time que começou lá em 2020. Isso. A marcar história de uma forma... Pois é, comparar é muito difícil, porque épocas em futebol é muito difícil da gente comparar, né? A gente pode perceber, a gente vê direto aí, né? Os europeus dizendo que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. É, não dá, né? Não dá pra comparar. E não dá pra comparar a época também. É totalmente diferente. Aí eles não entendem amistoso. O amistoso tinha um valor enorme no futebol brasileiro, até os anos 70. Os campeonatos estaduais. Se a gente for pensar assim, a gente pode citar, por exemplo, ah, o que que... Qual o... Se a gente for citar aí os 10 grandes jogos do Atlético no Mineirão, um amistoso, com certeza, a gente coloca. O Atlético e Seleção Brasileira, de 3 de setembro de 69. Que é um jogo amistoso. O europeu não entende muito isso. Mas pra gente tinha um valor muito grande, porque os clubes, eles fazem uma receita deles em cima dessas cotas dos amistosos, os grandes clubes. Mas, em termos de conquistas, né? De taças, né? Se a gente for pensar nisso, e acaba que isso aí vira meio que o currículo do time, são os feitos dele. E eu considero o vice-campeonato também. Eu acho que o vice-campeonato, ele tem um valor, principalmente em era de pontos corridos, eu acho que é, que precisa ter uma valorização do vice-campeonato. Mas, esse time tem tudo pra poder marcar a época no futebol brasileiro. E ser o mais vitorioso da história do Atlético. Porque ele já ganhou um Brasileirão e uma Copa do Brasil na mesma temporada. Entra nesse 2022 como favorito a tudo que for disputar. Se a gente for fazer lista de favoritos da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, o Atlético está numa lista, se a gente fizer uma lista de três, o Atlético está. Uma lista de, vamos tirar a turma do Brasil. Você perguntar na Argentina, no Uruguai, hoje a pessoa vai colocar. O Atlético Mineiro está aqui. Até porque é um time internacional. Pela presença do Godin, que faz o Atlético ter outra visibilidade no Uruguai. O Godin é capitão da seleção Uruguai. Do Nátio, do Zaratio e agora do Mohamed, comandando o time. E por tudo que ele fez na temporada passada. A gente não pode esquecer que na Libertadores de 2021, o Atlético eliminou Boca e River em sequência. Eliminou Boca e River em sequência. Então, é uma situação que pode, que eu acredito que esse time tem potencial, até por ser parte de um projeto. Aquele de 2012, 13, foi meio que assim, no susto, no entusiasmo. Aí de repente chega o Ronaldinho Gaúcho e aí dá liga, volta o tal. Então, esse não. É um time que vem como parte de um projeto, que começa lá em 2020. E já podia ter colhido frutos lá. Eu acho o São Paulo um baita treinador e um péssimo gerente. O cara tirou o Belmiro do sério, cara. O Belmiro esteve aqui. O Belmiro falou, eu não aguentava mais gritar. O Belmiro falou, eu chegava em casa gritando com o meu filho, de tanto que o São Paulo gritava. E ele é um baita treinador. Ele deu ao Atlético uma maneira de jogar. Eu acho até que não era um time equilibrado. mas o Atlético não ganhou aquele Brasileirão de 2020 por detalhe. Talvez tivesse um pouquinho mais de uma preocupação defensiva, né? Ou até perdeu alguns jogos ou empatou que não era para empatar ou perder. Uma coisa que o Cuca trouxe. Exatamente. O equilíbrio. Exatamente. De falar assim, velho, calma, você está ganhando, você não precisa. E aí, é um time que tem uma maneira de jogar, né? Que é um time seguro. aquela sequência de vitórias que o Atlético teve no Mineirão, acho que foram 16 consecutivas no Brasileirão, não foram? Com o Cuca, né? Com 16. É, eu acho que perdeu do Fortaleza, ganhou do São Paulo, empatou com a Chapecoense e depois ganhou os outros 16 jogos, né? Isso. Foram quase todos sem sofrer gols. E raramente na temporada o Galo sofreu mais de um gol no ano. Pois é, exatamente. E isso foi um fruto de quê? Foi fruto de o Cuca conseguir implantar um equilíbrio num time que era muito forte ofensivamente e fraco defensivamente e não por culpa dos jogadores. Porque seguiram aí o Nathan, o Alonso, o Arana, o Mariano não jogava com o Sampaoli, né? Ele trouxe, não conseguiu fazer jogar o Cuca que fez o Mariano ser Mariano. Mas de toda forma criou esse equilíbrio. Eu acho, inclusive, que o que o Cuca deixou para o Mohamed foi uma uma grande herança e uma herança maldita. A herança maldita, entre aspas, é o quê? Não há muito o que mexer, o que mudar. É um treinador que chega num time e o Atlético perdeu o quê, hein? O Alonso e entrou o Godinho. É um treinador que chega num time com o grande desafio de dar sequência ao trabalho. E isso, muitas vezes, não é fácil. Porque, com certeza, a maneira de pensar futebol dele não é igual a do Cuca. Mas só que se ele mexe demais, corre o risco dele atrapalhar algo que deu muito certo. Outra herança maldita também é o Sarrafo lá no alto, né? Exatamente. O time ganhou tudo e você vai assumir agora? O fantasma você tem. O nível de comparação é muito alto. O nível de comparação é muito alto. E ele dá a impressão de que ele quer encaixar o Nath no time, que o Cuca não gostava, não agradava do Nath para se titular. Mas eu acho que o Nath foi mais a questão da Covid, não foi não? Porque o Cuca usou muito o quadrado, né? Ele machucou, teve a Covid, teve o negócio da voz dele, foi... Eu acho que o Turco vai querer adaptar o time para jogar o Nath e o Zarath juntos. Pois é, e o que eu acho, eu não sei a opinião de vocês, mas assim, o Hulk foi o grande cara de 2021 no futebol brasileiro, não só no Atlético. Eu acho o Hulk... E perdão interromper, mas um dos grandes do mundo, pelo que o jogo... pois é, eu acho que o Hulk, o Hulk sem o Diego Costa foi muito melhor do que o Hulk tendo o Diego Costa, porque o Hulk, ele teve uma possibilidade, que foi até novidade na carreira dele, que sempre foi aquele cara de lado de campo, depois ele teve uma flutuação, uma facilidade de poder entrar na área, de poder jogar livre, que ele soube executar muito bem. Sim. Eu acho que o pior momento do Hulk, depois que ele virou o Hulk, ele começou mal, mas ele vinha... Porque ele ficou verde. Vinha da China, exatamente. Eu acho que ele com o Diego Costa, ele não teve... Claro, ele estava iluminado, mas eu acho que o Hulk livre, sendo o falso nove, eu acho que ele rendeu mais do que a situação do Diego Costa. eu acho que foi até isso que fez o Atlético apostar no Fábio Gomes como o centroavante. O cara que vem para ser uma opção para determinado momento, o Hulk ano passado, a gente citou aqui o jogo com a Caldense, ele teve que pôr o Igor Rabirro de centroavante, porque não tinha o centroavante de área de brigar com o Beck, mas o Hulk, ele se encaixou muito bem nesse time aí, nessa flutuação, o Atlético tem meias que chegam bem na área, a gente citou o Zarate. Falei no pós-jogo ontem que o time, quando tem esses dois caras abertos, velocidade, dá amplitude para o time e faz o Hulk ter mais espaço. Sim. E o Diego Costa perdeu um pouco dessa amplitude, abriu um pouco o time adversário, porque o Hulk tem espaço para entrar. Pois é, mas o... o... e o Hulk é interessante porque a adaptação dele foi muito rápida, muito fácil. a gente pensar um cara assim do tamanho do Hulk, o que ele representa no futebol, e foi muito por mérito dele, porque a gente não viu o Hulk ter ataque de estrelismo, e a gente viu sempre o Hulk sendo a influência positiva. Ele podia chegar aqui e ser o Hulk muito pelo contrário, a gente viu o Hulk nas redes sociais, era depois de jogo, depois de treinamento, o cara na casa dele fazendo exercício na piscina, gelo na banheira, tauna. O cara está dentro do gelo. É, exatamente, exatamente isso. Correndo na areia, correndo esteira. Qual é a mensagem que passa? Pô, o cara é a estrela da companhia. Se o cara se dedica desse tanto, eu também preciso me dedicar. O legal é que a gente fica em casa com o Abrama, como é que o cara consegue ter aquele corpo aí, velho? Tocinho de barriga. É, torcinho. É doido como é que o cara consegue ter esse corpo aí. Dá um pique lá, tem que chamar o Samu pra nós. E é interessante essa questão do Hulk, como que ele, como que o Cuca teve a percepção de que o Hulk é um cara que precisa jogar. É o, porque ele é um super atleta. Então, a gente percebe agora, a gente viu o jogo do Hulk, por exemplo, o jogo de sábado contra o América, ainda não é o Hulk. É, umas arrancadas. Exatamente. Parece que ele tá dosando ali pra às vezes não estourar. Não é pesado de gordo, parece que ele ainda tá meio preso, né? Sim, sim. Contra o Tom Bense, eu falei que ele julgou 30% do que pode e fez dois gols. Pois é. Porque ele tem uma qualidade contra o Patrocinense. Fez os dois gols de cabeça. Foi 3x0. 11 da manhã no Mineirão. Pois é, exatamente. Ele ainda não é o Hulk. E ele só vai conseguir isso jogando. Porque é um cara que se cuida tanto e existe muito isso. Tem muito jogador que precisa jogar. Por isso que é interessante essa história. Eu fico imaginando como é que deve ser o Hulk quando sai a lista lá que ele não tá na lista do jogo. Porque eu lembro que ano passado teve um jogo que ele tava com conjuntivite e jogou. Quando São Paulo não, quando São Paulo o Darum captou e ele tava. Não teve um jogo da conjuntivite? Sim. Ele tava de conjuntivite ah, não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar na hora H o Hulk tava lá. O Hulk foi e jogou. É. Fominha do bem. Ele desfalcou o time em um jogo e no outro ele voltou quanto o Atlético Paranense gol do Neto que o Neto fez gol nesse jogo. Pois é. E aí no outro ele já voltou e já zerou. Igual o super-herói mesmo, cara. Assustador aquilo ali. Outra coisa que me assustou de DM foi o Nath que teve uma lesão que a gente achou que era grave na Libertadores se eu não me engano e volta também acho que perde um, dois jogos só. Entou até jogar contra o River não deu, né? Não, contra o River ele faz golar expulso e aqui ele não joga. Ele não joga. Talvez tenha sido contra o Boca que a gente tava temendo não ter o Nath e ele já já tá apto pro jogo. Agora, será que não foi essa questão do River também? Porque eu não sei eu acho que a grande exibição do Atlético em 2021 foi aquele jogo contra o River. Eu falei no pós-jogo ontem que acho que foi dos últimos anos a grande atuação da vida. Eu acho que foi o jogo, né? Teve uns outros também Galio Corinthians que foi um jogaço. mas o do River foi diferente mas o do River foi diferente porque o jogo do River foi um belíssimo jogo outro jogo que eu achei que o Atlético deu uma uma resposta muito muito forte foi aquele jogo contra o Bragantino no Mineirão sim porque era o jogo seguinte a comemoração os caras virados sem dormir e ali eu acho que contra um grande adversário o Bragantino o Bragantino tinha sido finalista da Sul-Americana brigando por vaga na direta na Libertadores time chato exatamente não de muita qualidade e virou jogo e teve e foi uma uma situação que aconteceu muito mais pela parte técnica do que pela parte física até porque a parte física estava comprometida não tinha jogo o Belmiro jogava garrafinha de Vitor e de dentro tinha engolve o cara jogava engolve na boca então aquele jogo me impressionou muito pela superação e pela qualidade do adversário sim e não foi um jogo normal porque a situação que o Atlético viviu ele foi campeão na Bahia numa quinta não foi? foi num dia de semana não foi numa quinta era comemoração nas ruas de BH isso mesmo aí na Bahia foram a madrugada de quinta pra sexta aí os caras amanheceram na praça sete aí o sexta pra sábado com certeza teve a comemoração deles e aí você imagina antes do Bahia já estava cachaça pra caramba não teve não teve recuperação praticamente e pegando o adversário num jogo quatro horas da tarde por isso que eu acho que a biologia colocou os caras em campo ali também pra dar um vamos focar esses caras aqui na bola porque senão ia desandar muita comemoração e ir embora não vou julgar no fim de semana mas naquele dia ainda teve festa à noite depois teve na boate a festa lá na Jardim Canadá no Mix Garden não foi no Mix Garden no BHZ acho que foi no espaço BHZ não sei não foi o convidado esqueceram do Camisa 12 dessa vez mas esse jogo me impressionou primeiro que eu achei que ele ia optar o Alan e o Hulk eu lembro deles no banco de reservas o Hulk Lourinho mas o time titular e vão e quando o Bragantino virou acho que foi no início do segundo tempo escanteio não foi? o Keno virou o gol do Keno? não o Keno faz um a zero ele pega a bola antes do meio campo vai arrancando arrancando aí eles fazem dois a um de cabeça no escanteio no início do segundo tempo isso e aí eu imaginei o Atlético tá entregue e aí aconteceu uma superação e ali foi com certeza muito mais técnica porque a parte física os caras estavam esgotados das comemorações ele machucou no começo desse jogo? ele machucou contra o Atlético do Paraná não foi não? final da Copa do Brasil? foi isso foi que ele teve a lesão e aí entra o Vargas e arrebenta com o jogo arrebenta com o jogo cara também que joga muito mas vamos sobre os assuntos pendentes então você tava falando de 37 37 mais um corte aí João enquanto isso eu vou só buscar um negócio o Atlético pelo que se fala nas redes sociais e o próprio presidente já falou tá pleiteando aí o reconhecimento do título nacional de 37 campeão dos campeões o Galo deixou de entrar naquela leva de alguns anos atrás da CBF reconheceu os outros títulos Robertão Taça Brasil perdeu esse bonde parece que agora depois de ter ganhado o bicampeonato em campo tá pleiteando o Tri digamos assim formalmente o que você acha desse reconhecimento olha só eu não gosto acho que já é a terceira vez que eu vou falar isso eu não gosto de comparar épocas em futebol então eu e isso eu falo sempre na Rádio Tatiá e quem me acompanha sabe disso eu tenho uma posição de respeitar a unificação que a CBF promoveu em dezembro de 2010 porque é o órgão que comanda o futebol brasileiro mas eu não concordo eu não concordo com esses processos de unificação por uma questão muito simples cada torneio vale pelo valor que ele tinha na época em que ele foi disputado sim entendeu então se a gente vamos pegar essa situação que eu falei desse que pra mim é o grande esquadrão da história do Atlético do final dos anos 40 e primeira metade dos anos 50 né qual competição esse time disputava oficial mineiro só a gente teve parte desse período do torneio Rio-São Paulo mas era restrito aos clubes de Rio-São Paulo como que esse time pode ter um título de Libertadores pode ter um título de Recopa Sul-Americana pode ter um título de Copa do Brasil pode ter um título de Campeonato Brasileiro se essas competições não existiam sim então é porque a gente precisa lembrar que o Brasil é um país continente é diferente é muito complicado a gente pensar no futebol brasileiro dos anos 40 dos anos 50 e pensar em competição nacional então esse grande time do Atlético se a gente pega olha só ele ganhou o Campeonato Mineiro 46-47 perdeu 48 ganhou 49-50 perdeu 51 aí foi Penta campeão sendo que o último ano do Penta 56 dividiu o título com Cruzeiro porque na final ele escalou um jogador em condição irregular não tinha certificado de reservista um jogador chamado Laércio que beleza aí 57 ele perde não vai nem para a final a final é América Democrata de Sete Lagoas e 58 é campeão de novo então vamos pegar 46-47 48-49 50 51-52 53-54 55 56-57 58 13 edições de Campeonato Mineiro dessas 13 edições o Atlético perdeu 3 foi 10 vezes campeão de 46 a 58 em 3 edições de Campeonato Mineiro até ganhou 10 ele perde 48 para o América e 57 e 51 para o Vila e 56 divide o título com Cruzeiro ele ele levou a melhor no campo mas perdeu no tapetão porque tinha escalado o jogador de forma irregular o time ganhou 10 títulos em 13 aí 59 é a primeira edição da Taça Brasil que é criada a competição e um dos objetivos dela é indicar o representante do Brasil na Copa Libertadores que tem a primeira edição em 60 o Bahia que representa o Brasil então como que a gente vai comparar em termos de título esse time que só jogava o Campeonato Mineiro com o atual por exemplo que nesse ano vai jogar o Campeonato Brasileiro a Copa do Brasil a Copa Libertadores vai jogar agora domingo a Supercopa do Brasil se ganha uma Libertadores joga uma Recopa Sul-Americana é complicado nesse aspecto de a gente comparar então é por isso que eu dou valor por exemplo ao Campeonato Mineiro eu gosto eu sei que quase ninguém gosta diz que ah não vale nada eu gosto muito eu só não quero mais mas aí se a gente for pegar vamos citar por exemplo se não tiver Mineiro não tem triplete qual é a maior a maior rivalidade que a gente tem em Minas Gerais Atlético e Cruzeiro tá o primeiro clássico entre eles foi em 1921 sabe qual foi a primeira vez que eles se enfrentaram por uma competição nacional o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro numa competição nacional quando foi? não 1967 1967 de 21 a 67 a gente tem aí 46 anos quase meio século quando foi construída essa rivalidade? ela foi construída onde? exatamente ela foi construída no Campeonato Mineiro e nos torneios amistosos que eles disputaram nesses 46 anos quase meio século aí nasce a rivalidade entendeu? até porque um outro grande erro histórico é dizer que até o Mineirão o grande jogo de Belo Horizonte era Atlético e América não é verdade entendeu? a rivalidade ali a partir dos anos 30 a rivalidade Atlético e Palestra já era a grande rivalidade até porque se a gente for pegar o América depois do Deca sabe quantos títulos mineiros o América conquistou? incluindo o de 2016 agora há 6 anos o América conquistou 6 campeonatos mineiros o América ganhou 48 o América ganhou 57 e depois na era Mineirão o América ganha 71 o América ganha 93 2001 e 2016 em cima do Galo 2001 e 2016 exatamente 71 com a ajuda do Galo 71 com a ajuda do Atlético o América ganha do Uberlândia sábado à noite por 3 a 2 tem até um gol de bicicleta do Rei Bala aí no domingo ele dependia de um tropeço do Cruzeiro contra o Atlético o Atlético ganha do Cruzeiro de 1 a 0 e o América é campeão e aí tem um vídeo na internet em 78 o América ganha e ajuda o Atlético a ser campeão de forma antecipada o Atlético ajudou a gente no passado e agora é a hora de eu retribuir só faltou ele falar que eles vagabundos o início o início do Hexa do Atlético o Hexa que é a maior sequência de títulos na era do profissionalismo eu queria a hora que você estava falando dos times de 77 78 79 eu ia falar isso que o Mineiro tinha um outro peso nessa época e a gente tem que colocar isso na balança ao avaliar aquele time isso mesmo se a gente vai comparar com essa geração né do Reinaldo do pô só tinha o campeonato brasileiro por você ir para uma Libertadores você tinha que ser campeão ou vice do Brasileirão aí que a gente vai dizer como é que a gente vai comparar épocas pô vamos pegar o Internacional o Grêmio os quatro grandes do Rio os quatro grandes de São Paulo o Cruzeiro alguns times que até do Paraná Coritiba Santa Cruz Esporte Bahia cara era muito difícil era muito difícil alguns viviam fases ruins o Cruzeiro chegou a viver final dos anos 70 e metade dos anos dos anos 80 mas pega o Flamengo dos anos 80 pega o São Paulo dos anos 80 pega o Corinthians da época da democracia o corintiano que tinha Sócrates que tinha Casa Grande que tinha Birubiro que tinha Vladimir pega o o o o Internacional dos anos 70 e parte dos anos 80 o Grêmio quer dizer era muito difícil porque o êxodo dos jogadores brasileiros para a Europa e é uma coisa que acontecia esporadicamente começa a ter mais saídas aquela geração da Copa de 82 o mercado italiano o Falcão vai a Copa de 82 como jogador da Roma e o Dirceu se não me engano do Atlético de Madrid se não me engano o Dirceu entendeu é a primeira Copa ali que a seleção tem jogador do exterior aí vamos para a Itália Cerezo Zico Sócrates Edinho Falcão o Falcão já estava né o Júnior o Casagrande pega isso o Renato Gaúcho pega essa essa coisa mas os craques ficavam aqui entendeu então era muito muito difícil era muito disputado o campeonato brasileiro o Reinaldo conta na biografia dele que ele teve uma proposta do Paris Saint Germain e Elias Calil falou não não vou vender e isso é porque o Atlético foi jogar uma excursão ele foi com a seleção brasileira ele foi com o Atlético e tem um jogo lá que ele barbariza com a defesa dribla todo mundo garante uma taça maravilhosa isso exatamente o Reinaldo barbariza nessa 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 excursão do Atlético à Europa e era aí que os clubes ganhavam dinheiro né porque tinha os torneios de verão na Europa era ali no mês de agosto né os clubes que tinham estrelas de seleção brasileira iam participar desses 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 torneios e o Atlético foi demais né essa geração mas se a gente pega esse Atlético né que teve 77 e 80 o Atlético é semifinalista do Brasileirão 83 com o Santos mas o Santos com o Timasso né de Paulo Isidoro Pita perdeu por 2x1 no Morumbi os dois gols do Serginho e um do Éder empatou 0x0 no Mineirão precisava vencer por um gol de diferença o Atlético é semifinalista 83 85 com o Coritiba 28 de junho de 85 isso perde de 1x0 lá gol do Heraldo né zagueiro aí precisava ganhar aqui tem um gol lá do Reinaldo né que a grande polêmica a bola entrou não entrou com o Rafael pega a bola que o Coritiba foi pra final ganhou do Bangu nos pênaltis o Rafael pega a bola dentro do gol 10 horas depois nasce um Rafael lá em Raul Soares é Souza Lima pois é ah você nasceu no dia daquele jogo horas depois na manhã do dia seguinte meu pai cruzei esse é o sismo até hoje que foi propositado esse Rafael sismo eu tenho essa desconfiança o Rafael 86 o Galo monta um esquadrão no Brasileirão esse Brasileirão de 86 ele é muito interessante porque o o o Atlético cara pro meio de campo ele tinha Elzo Paulo Isidoro Zenon Renato o Morungaba e Everton ah ainda tinha o Vandinho que eles chamavam de Vandinho Beraba que era um volante que veio do Beraba não é o Vander Luiz Vandinho tá o ataque era Sérgio Araújo Nunes e Edvaldo eu perguntava se o Nunes estava nesse time mas o Nunes sai ele abandona o Atlético porque o campeonato virou de ano não ele é artilheiro do campeonato mineiro o campeonato mineiro é disputado por pontos corridos o Atlético ganha de lavado o campeonato mineiro com esse time e no campeonato brasileiro comandado pelo Wilton Chaves o Atlético faz uma campanha espetacular aí o campeonato para e recomeça no início de 87 janeiro de 87 só que o Nunes não renova o contrato com o Atlético e o Nunes estava arrebentando se do artilheiro da temporada assim disparado o Nunes não renova esse time do Atlético era o João Leite Nelinho é o último ano do Nelinho o Nelinho joga ainda em 87 mas depois para Batista Luizinho e o Paulo Roberto ou João Luiz Paulo Roberto Prestes aí Elzo Paulo Isidoro Everton Zenon Renato Sérgio Araújo Nunes e Edivaldo e aí com a saída do Nunes o Reinaldo Xavier joga como centroavante do Atlético aí o Atlético nas oitavas de final pega o Flamengo empata lá no Maracanã e ganha aqui no Mineirão com gol de pênalti do Nelinho o Zé Carlos é o goleiro do Flamengo o Nelinho o Atlético ganha do Flamengo aí vai para as quartas de final tem Atlético e Cruzeiro dois clássicos no Mineirão com mais de 90 mil pessoas o primeiro termina 0x0 o segundo termina 1x1 o Renato faz o gol do Atlético o Douglas faz o do Cruzeiro o Atlético tinha melhor campanha o Atlético vai a semifinais aí o Atlético enfrenta na semifinal o Guarani de Campinas e quem vencesse a semifinal o Atlético e Guarani pegaria na final São Paulo ou América do Rio América do Rio fez uma campanha espetacular nesse Brasileirão o São Paulo tinha lá os os menudos né do Morumbi Miller Silas aí o Peter Careca é o timaço do São Paulo o Atlético na semifinal empata com o Guarani no Mineirão e perde lá no Brinco de Ouro por 2x1 pro Guarani que era um timaço também né o meio campo era o Tozinho o Tite treinador da seleção o Marcantônio boiadeiro o ataque era o Catatau que jogou no Galo o Evair e o João Paulo tinha o Sérgio Nery o Ricardo Rocha era zagueiro desse time era um baita time e é interessante que esses anos de 83 e 86 o Atlético perdeu a chance de poder vingar perdas de de campeonato brasileiro porque 83 que ele é eliminado pelo Santos se ele passa ele faz a final com o Flamengo e 86 se ele passa do Guarani ele faria a final com o São Paulo é mas aí quem seria o Afto da final de 83 aí que é o Grêmio o Paragão o Reit o Arnaldo aí que seria aí que é o grande problema e 87 o Galo é semifinalista de novo aí já na Copa União perde a o jogo do Renato Gaúcho o jogo do Mineirão você lembra desse jogo bem trabalhando assim daquela confusão distorcida que ele quebra a palma sabe por que que eu lembro desse jogo porque olha só na última rodada o Atlético pegava o Palmeiras no Mineirão o que que aconteceu o Atlético ele ganhou o turno no grupo dele o Atlético ganhou o turno num grupo o Internacional ganhou no outro como é que era explica aí como é que era pra gente regularmente da Copa União foram 16 clubes o Campeonato Brasileiro de 86 não valeu foi criada a Copa União em 87 aí foram os 16 clubes foi o clube dos 13 o clube dos 13 era o que os dois de Minas os dois do Rio Grande do Sul os quatro do Rio os quatro de São Paulo e o Bahia e aí eles convidaram três clubes pelo tamanho da torcida então entraram o Goiás o Santa Cruz e o Coritiba tá o que que aconteceu é foram divididos em dois grupos tá no primeiro turno eles jogavam contra a outra chave então eram oito jogos e no retorno jogava dentro da própria chave o que que aconteceu o Atlético ganhou um grupo e o Internacional ganhou outro aí eles já garantiram automaticamente vaga na semifinal e aí os campeões do retorno garantiriam vaga também na semifinal e cruzariam os clubes da mesma chave o que que aconteceu chegou na última rodada o Atlético enfrentou o Palmeiras no Mineirão se o Atlético perde pro Palmeiras o Palmeiras ia pra semifinal o Palmeiras ganhava o grupo e seria o adversário do Atlético o Flamengo dependia de uma vitória do Atlético sobre o Palmeiras porque aí ele ganhando do Santa Cruz ele ficava na segunda colocação do grupo e ele iria pra semifinal com o Atlético tendo um ponto extra então o Atlético classificou o Flamengo pra semifinal de 87 foi até um erro estratégico criou a cobra porque o Palmeiras era um time muito inferior ao Flamengo então o Atlético vai invicto pra semifinal e o Tele escalou o mesmo time todos os jogos era João Leite Chiquinho Batista Luizinho e Paulo Roberto Éder Luiz Vander Luiz Marquinhos Sérgio Araújo o Renato Morungaba jogava de centroavante e o Marquinhos Carioca o cara que tinha feito história principalmente no Vasco então muito garoto da base você pega o Éder Luiz Vander Luiz o Marquinhos Sérgio Araújo era da base e esse time jogou praticamente todos tinha alguns reservas que entraram o Edilson Fofão o Zenon era reserva desse time tinha um centroavante chamado Agnaldo que era um que tinha jogado no São Paulo jogou nos times do Paraná também e o Atlético faz uma campanha espetacular na Copa União e classifica o Flamengo pra semifinal então uma semifinal o Atlético e Flamengo com o Atlético tendo um ponto extra então o Atlético jogava pra uma vitória e a outra semifinal Internacional e Cruzeiro o que que acontece o Atlético perde a invencibilidade no Maracanã no jogo de ida 1x0 gol do Bebeto aí ele joga no Mineirão precisando de uma vitória simples pra ser finalista sai perdendo por 2x0 o Paulo Roberto é expulso o Atlético consegue empatar o jogo fazer o 2x2 um gol de pênalti do Chiquinho e um gol do Sérgio Araújo e aí o Renato Gaúcho faz o 3x2 no final e vai pra decisão um Flamengo que era quase a seleção brasileira o Flamengo era Zé Carlos Jorginho o Edinho tinha o Leandro mas já tinha o Moldair também e o lateral esquerdo era o Leonardo era surgindo o Leandro jogava de zagueiro mas a defesa da Copa de 94 Leonardo o Daírio jogava exatamente o meio de campo era o Andrade o Ailton garoto o Zinho garoto e o Zico mais um de 94 e o ataque era Renato Gaúcho e Bebeto o Zinho era um ponto esquerda mas que entendeu que fazia tudo o Zinho é aquele cara muito intenso jogador de Copa do Mundo o Zé Carlos foi a Copa do Mundo o Jorginho foi a Copa do Mundo o Leandro foi a Copa do Mundo o Edinho foi a Copa do Mundo o Aldair foi a Copa do Mundo o Leonardo foi a Copa do Mundo o Andrade o Andrade não 90 de corra que a bola pega uma corra fantástica não contra o Atlético não na Copa do Mundo Josimar Josimar eu vou contar essa história do Leandro ó o Zinho foi a Copa do Mundo o Zico foi o Renato Gaúcho foi o Bebeto foi o Leandro era titular daquele time de 86 quem eram os técnicos? o do Atlético era o Tele e o do Flamengo era o Carlinhos Carlinhos era um meia que o Flamengo tinha que era meio assim um um cara que sempre ficava lá na na Gávea caia treinador o Carlinhos assumia Marcelo Oliveira é exatamente viviu esse momento no Atlético muito tempo era isso aí exatamente era o cara lá da base exatamente o Marcão do Fluminense depois o Andrade foi esse cara depois o Jair de Almeida que até ganhou a Copa do Brasil exatamente o Flamengo ganhou muito título o Carlinhos ganhou o Andrade ganhou 2009 mas você está falando do Leandro a seleção brasileira estava concentrada aqui na Toca da Raposa em 86 e os jogadores foram para uma balada e voltaram muito depois do horário só que eles pularam o muro lá daquela rua de trás sabe onde tem aquela arquibancada na Toca da Raposa 1 que é onde fica tossida quando tem jogo eles pularam aquele muro não é um muro alto só que o Renato Gaúcho estava tão chapado que ele não conseguiu pular o muro e aí ele entrou pelo portão principal e o Leandro entrou com ele o Leandro aí o que aconteceu o Tele cortou o Renato Gaúcho por indisciplina no dia do embarque para o México o Leandro não apareceu no embarque ele falou que ele não ia embarcar que não seria justo com o Renato ele ir para a Copa sendo que ele chegou junto com o Renato e o Renato foi cortado aí o Leandro não apareceu o reserva do Leandro era um lateral de direita chamado Edson Edson Boaro não sei se vocês lembram jogou no Corinthians era o reserva do Leandro aí o Tele foi e convocou com a ausência do Leandro o Tele convocou o Josimar que era do Botafogo o Edson machucou machucou o tornozelo aí o único aí o Josimar entrou então quer dizer o Josimar nem para a Copa ia virou titular e meteu aqueles dois golaços na Copa de 86 meteu os dois golaços na Copa de 86 então como é que é interessante o futebol feito uma boleta isso exatamente e aí o time de 86 o Tele levou muita gente da geração de 82 o Cerezo foi cortado alguns foram reservas o time foi meio mesclado então o time de 86 era o Carlos que jogou no Galo vocês lembram 91 Carlos Galo goleiro um louro cabeludo de foto e vídeo pois é jogou no Galo Carlos aí o Josimar o Edinho que é remanescente de 82 mas era reserva que a dupla era Oscar e Luizinho o Júlio César que depois jogou na Juventus da Itália no Borussia Dortmund e o lateral esquerda era o Branco isso porque o meio campo era o Elzo Elzo do Atlético o Júnior o Sócrates e o peraí o Júnior jogou no meio o Júnior jogou no meio foi porque fumava também o Luizinho pois é o Luizinho jogava bola demais era um absurdo quando o Tele vem pro Atlético o Luizinho tem uma treta com ele por causa da Copa pois é era o Miller o Careca cara quem era o outro cara da Copa de peraí o Valdo foi era o Elzo o 86 é o Elzo o Júnior o Sócrates não o Zico era reserva o Zico tava com problema físico de lesão ele perde pênalti contra a Copa eu vou descobrir aqui quem era o outro cara do meio de campo mas era um ah o Alemão era Elzo o Alemão o Júnior e Sócrates o Alemão do Botafogo o Ronaldo Luiz esses dias o Alemão jogou no São Paulo o Alemão jogou no São Paulo depois de jogar no Napoli era na época que podia ter três estrangeiros os três do Napoli eram Alemão Careca e Maradona ruim né o Alemão jogou no São Paulo com o Ronaldo Luiz isso o Ronaldo me conta algumas histórias aqui em São Paulo foi lá que ele botou a cara o Alemão e o Alemão é mineiro né ele é de Lavras é ele é de Lavras acho que era da igreja também com o Ronaldo era o Alemão então era Elzo Alemão Júnior e Sócrates Simões a gente tava falando aqui de Flamengo de 87 você tava falando antes de começar o programa que essa rivalidade ela surgiu antes da década de 80 das finais o que você tem de história pra gente olha só o que que acontece eu até trouxe não sei se vai dar pro pessoal ver eu imprimi eu gosto muito de pesquisar assim de pegar os dois lados da história né então a gente tem muita coisa aqui do Globo vamos ver aqui eu acho que eu tenho uma impressão aqui que tá maior cadê deixa eu ver aqui mas a gente teve um amistoso em 1979 e ele ele foi o seguinte a gente teve uma chuva tabulosa no verão de 79 tá aí Atlético e Flamengo acertaram um amistoso lá no Maracanã é esse jogo aqui deixa eu ver não sei se dá pro pessoal ver aqui coloca aí coloca aí eles acertaram um amistoso no Maracanã com uma renda revertida pras vítimas das enchentes no Sudeste tá e como atração desse jogo o Pelé foi jogar pelo Flamengo entendeu e aí o Atlético sai vencendo por 1x0 o gol do Marcelo Oliveira e o Flamengo vira esse jogo pra 5x1 tirar uma foto botar lá nos stories entendeu e o que acontece não é nem o Flamengo virar o jogo pra 5x1 o que acontece é que os jogadores do Atlético acharam que os jogadores do Flamengo foram desrespeitosos o Flamengo tinha um ponto de esquerda chamado Júlio César o pessoal chamava de Urigheller não sei se vocês sabem quem era Urigheller Urigheller era um cara que entortava gafo colher no Fantástico faca o cara entortava tudo e eles falavam que o Júlio César tipo o homem do Rá isso que o Júlio César entortava os marcadores entendeu e o Flamengo faz um olé no Maracanã num jogo que era beneficente e não pegou bem e a imprensa mineira também criticou muito essa atitude dos jogadores do Flamengo e aí criou-se o início dessa nasceu aí a rivalidade terminou 5x1 5x1 pro Flamengo tanto que a gente fala desse jogo de fevereiro de 80 com 115 mil pessoas no Mineirão é o maior público de jogo de uma torcida única ele foi antes da decisão de 80 foi em fevereiro com sangue nos olhos exatamente e o Galo ganha por 2x1 com dois gols do Mastiguinho Fernando Roberto que veio do Guarani foi um dos vários substitutos do Reinaldo e ele vem do Guarani de Divinópolis mas o Mastiguinho fala que quando o Galo ia jogar no interior que não tinha conhecido o Reinaldo o Reinaldo falava que estava doendo o joelho e mandava o Mastiguinho os zagueiros batiam bem no Reinaldo tinha um lá em Uberaba Walter Lobão tinha no Vila também a turma gostava de bater no muita saúde viu Mastiguinha essa é muita notícia do Mastiguinha Mastiguinha e aí tem esse público entendeu aí a coisa explode realmente com essa final de 80 que teve até episódios de violência aqui tem muita coisa de 81 da final de 80 também então você até pode ficar para você que eu sou assinante do Globo eu consigo tirar essa coisa a gente tem uma uma viagem o Atlético vence o jogo de ida da final de 80 no Mineirão por 1 a 0 um gol do Reinaldo e o Atlético massacra o Flamengo era para o Atlético ter vencido por mais ter feito uma diferença um jogo muito violento muita pancadaria mas era para o Atlético ter vencido por mais esse jogo da final de 80 e aí vai para o Maracanã jogar pelo empate a torcida do Atlético que vai ao Maracanã a gente tem muito episódio de violência foguete era permitido foguete no estádio entendeu a torcida do Flamengo promove muita muita agressão a atleticano claro alguns tiveram que responder tem muita gente que conta que a torcida do Atlético teve que demarcar território no foguete entendeu porque a torcida do Flamengo queria invadir o público no Maracanã se não me engano foram 154 mil pessoas pagantes só não é o maior porque eu acho que no ano em 83 o Flamengo e Santos tem tipo assim mil pessoas a mais entendeu mas foi um pouco absurdo que teve o Maracanã a torcida do Atlético foi muito grande nesse dia em 80 foram várias e várias caravanas e aí com esses episódios de violência entre as duas torcidas que até então existia até uma espécie de porque a questão da rivalidade de torcida mesmo ela explode nos anos 90 principalmente na segunda metade com essa coisa da torcida organizada de ter união então é mais ou menos isso que cita mas existia uma uma simpatia entre Atlético e Flamengo até porque tem o torneio do povo em 72 que é Atlético Flamengo Corinthians Internacional existia então só que aí com essa final de 80 existem os episódios de violência e mais que os episódios de violência aí a questão de dentro do campo a expulsão do Reinaldo que é num lance que o pessoal que tiver oportunidade de ver é uma das situações mais absurdas do futebol é o impedimento que é marcado do Palinho o jogo está 2x2 o Reinaldo tinha empatado o jogo machucado num cruzamento da esquerda ele entra batendo de primeira o Raul não consegue segurar o rei empata o jogo aquilo ali é lance de gênio o cara com a perna praticamente com a perna só e o Maracanã inteiro chamando ele de bichado e o Maracanã gritando bichado bichado ele faz o gol e aí existe uma jogada que é um negócio absurdo porque o Palinha toca no Reinaldo o Reinaldo faz o pivô e dá volta pro Palinha e ele entra sozinho 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 na cara do gol podia errar mas a chance de errar é muito pequena tinha um jogador do lado direito da defesa do Flamengo mas não era assim não era dando condição não era dando muita condição e o Carlos Sérgio Rosa Martins o Bandeirinha dá um impedimento que meu Deus do céu não tem explicação não tem explicação fora tudo que os jogadores do Atlético contam de pressão do José de Assis Aragão dentro de campo dessa coisa toda da expulsão do Reinaldo então aí explode realmente a rivalidade entre Atlético e Flamengo e aí vem 81 e aí a coisa vai lá no céu e transforma na minha opinião Atlético e Flamengo é a maior rivalidade interestadual que a gente tem no futebol brasileiro sim é a maior rivalidade a gente já teve vários episódios de rivalidades entre os dois clubes a gente teve num período Palmeiras e Grêmio a gente teve num período Cruzeiro e Inter 75, 76, 77 a gente teve Inter e Corinthians agora isso, exatamente uma rivalidade grande o coloca no DVD mas não existe uma rivalidade interestadual tão duradoura já são aí mais de 40 anos e tão intensa como o Atlético e Flamengo na minha opinião é a rivalidade maior rivalidade interestadual que a gente tem no futebol brasileiro você falou de antigamente não ter essa rivalidade minha avó torcia para o Galo e para o Flamengo abraço, beijo Dona Antônia que está olhando para nós aí beijo Dona Zanjo que está assistindo lá em casa até a minha geração é muito comum essa coisa de clubes em vários estados a gente tinha era uma licença poética que existia e a gente tinha uma era uma relação diferente você tem uma ideia era uma relação diferente com a seleção brasileira que eu vejo que hoje o torcedor não tem hoje muitas vezes o jogador é convocado para a seleção o torcedor ao invés de comemorar fica com raio fica puto porque vai desfalcar o time na competição é interessante isso mas também culpa de um calendário maluco é do calendário eu por exemplo eu sou de 68 então eu tenho 53 anos eu tenho assim paixão por seleção brasileira eu adoro a seleção brasileira eu adoro a seleção brasileira tenho na memória os primeiros jogos que eu assisti de seleção brasileira 75 Copa América no Mineirão 77 teve um Brasil e o 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 Cláudio Coutinho era o treinador da seleção brasileira e a base da seleção brasileira foi o Atlético ele levou Cerezo Marcelo Paulo Isidoro e Reinaldo Luizinho não? não o Luizinho não o Luizinho não era do Galo ainda foi 77 aquele grande time de 77 o Marcelo jogou na ponta direita o Marcelo jogou com camisa 7 Cerezo Paulo Isidoro Rivelino e Reinaldo Centroavante então eu me recordo desse jogo foi um dia tarde muito calor muito sol e eu lembro desse jogo porque reuniu meus três dos meus grandes ídolos o Leão que eu acho isso aí é coisa de criança mesmo de idolatria mas eu acho o Leão o goleiro mais importante da história do futebol brasileiro acho que o Leão foi o cara que fez a transição dos goleiros aí é complicado a gente comparar a época mas o Leão é o primeiro cara que eu lembro realmente de ter os fundamentos que a gente vê no dia de hoje o Reinaldo o Rivelino e o Nelinho também era um grande ídolo que eu tinha de infância essa coisa da gente eu sempre adorei futebol eu sempre tive uma situação de gostar de ver de ver jogo que eu tenho até hoje eu também tenho eu torço da seleção gozo da seleção tem muita gente que torce contra ontem eu fiquei vendo uma sequência de campeonato carioca vi vi fluminense portuguesa que gostava muito viu o Flamengo e vi o Botafogo e Vasco clássico eu gosto de de assistir assisto série B série C eu gosto de ver cara eu gosto de ver de ver o o futebol e e aí eu lembro desse jogo que eu até teve quatro jogadores na seleção brasileira num misturos preparatório pra Copa de de 1978 na na Argentina e é interessante porque o Claudio Coutinho né que era o treinador do Flamengo de 80 na final de 80 o Claudio Coutinho ele era um dos maiores fãs do Reinaldo o Claudio Coutinho ele fez muita força pra levar o Reinaldo pra Copa de 78 sim não é ainda né é o Claudio Coutinho ele fez uma força absurda pra levar o Reinaldo pra Copa de 78 levou toda uma aparelhagem né porque o Reinaldo precisava fazer uma recuperação por causa da questão do joelho dele teve um aparelho de ginástica é Nátilus um troço assim que era uma musculação ainda não tava muito Nátilus Nátilus é exatamente e eles levaram pra Argentina pra poder fazer o Reinaldo poder fazer a musculação pro Reinaldo poder jogar e e e o Reinaldo aí nos bastidores né a gente lê em biografia e eu acho que o próprio Reinaldo conta isso o centroavante reserva era o Roberto Dinamite e o presidente da CBD era o almirante Heleno Nunes que era tinha sido presidente do Vasco era vascaíno e aí o almirante força a entrada do Roberto Dinamite no time no lugar do Reinaldo porque alega que os campos na Argentina era inverno né e os campos pesados às vezes até lameado e aí o o coronel o almirante Heleno Nunes promove a a força né a presença do Roberto Dinamite na seleção brasileira e além de ser vascaíno tem toda a questão política né de é exatamente do Reinaldo já em 77 né tem o o pessoal da 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 ditadura tirou ele da decisão contra o São Paulo né interferiu lá no julgamento dele por causa da expulsão contra o Nacional de Manaus lá em Manaus né exatamente deixa eu ler alguns trechos aqui tá em letrinhas pequenininhas mas é o jornal o Globo do dia 2 de junho de 80 se não me engano tá aqui juiz é criticado por todos deixa eu ver quem que fala essa parte aqui é só voltou a ver alguma manifestação no banco do Atlético quando o campo começou a ser invadido pelos torcedores do Flamengo para a festa do título e a revolta tomou conta de todos abre aspas vigarices são todos uns calhordas conseguiram o que queriam os amigos do Márcio Braga também devem estar festejando espero que espero que da festa do Flamengo participem Áulio Nazareno Romualdo Arpe Filho e José Assis Aragão porque eles são todos grandes heróis dessa conquista transtornado o técnico Procópio desabafava sua revolta apoiado por dirigentes e companheiros da comissão técnica abre aspas o que fizeram com o nosso time foi covardia as cartas estavam marcadas não foi a toa que a diretoria do Flamengo preparou a festa com antecedência eles sabiam que o título estava garantido por esta máfia da arbitragem uma pausa de alguns segundos e novas acusações abre aspas quando Aragão quanto Aragão deve ter faturado pelo menos uma faixa de campeão ele merece um homem sem moral sem berço não dava mesmo para esperar outra coisa nosso time foi coagido desde o início eu perdi a conta dos cartões amarelos contra o Atlético e ainda quis brigar com o Reinaldo não respeitando um profissional machucado homens como este juiz Romualdo e os que o escalam chegam a me dar nojo são os infelizes só Procopio falava ao seu lado atentos alguns jogadores choravam só quando o técnico foi para um canto surgiram outros comentários como o do goleiro João Leite que chegou ao vestiário chorando e custou a se acalmar fomos infelizes em tudo em tudo fala do João Leite nos árbitros escolhidos nas contusões em algumas decisões do juiz que só tinham o objetivo de prejudicar o nosso time tem uma fala aqui acho que do Reinaldo aqui ó do Reinaldo deixa eu achar aqui onde começa a fala dele aquele nojento não me disse sequer porque eu devia sair sobre a contusão lamentava ter acontecido no pior momento quando dois companheiros também machucados já haviam sido substituídos sobre a perda do título reclamava da injustiça que segundo ele ficará provada na taça libertadores e sobre o José de Assis Aragão não continha a revolta abre aspas um corrupto safado desde os tempos da várzea quando resolveu ser juiz o futebol ganhou um pouco de podridão sobre o jogo manifestou a certeza de que o Atlético não perderia se ficasse com os jogadores até o final mesmo que eu pengano me arrastando em campo minha parte seria cumprida tanto verdade que bastou uma bobeada da defesa adversária e fiz o segundo gol as coisas estavam fáceis apesar da boa marcação do Flamengo no meio campo bloqueando os lançamentos para nosso ataque tem um outro trecho que eu passando rapidamente visualizei um tópico aqui do jornal que o título é a primeira vitória na CBF agora a letra está maior o local do jogo o outro estava lendo igual o Chaves isso aí é de 81 a letra é interessante que olha só como é que é o cenário de 81 o desejo do Atlético era jogar em São Paulo essa partida eu peguei esse trecho aqui me lembrou a Supercopa exatamente porque está a primeira vitória na CBF Fortaleza e Goiânia o Serra Dourada em Goiânia o Castelão em Fortaleza e o Atlético queria jogar em 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 São Paulo essa partida contra o o Flamengo de de 81 e aqui ó Flamengo aceita qualquer cã pra sexta Galo quer o Morumbi isso o Atlético queria o Morumbi o Flamengo aceita qualquer cã mas o Flamengo queria o Serra Dourada e se você for ler aí o representante da Comembol da Confederação Sul-Americana é Abílio de Almeida se não me engano existe o impasse do local ele vai e telefona pro presidente da Comembol que é o Teófilo Salinas um peruano e aí ele volta com a decisão de que ia ser o Serra Dourada quer dizer eu acho que o lógico deveria ser aplicado nesse caso da Supercopa eu acho que assim se existe um campeão brasileiro e um campeão da Copa do Brasil aí eu acho que pode até haver haver dúvida como essa Supercopa é atípica o Atlético devia ter o direito de escolher o mando de campo claro que não podendo escolher um campo que não fosse neutro mas de escolher São Paulo por exemplo e que seria o mais racional porque permitiria as duas torcidas de poderem comparecer ao jogo ou jogar em casa não é um negócio que pode ser pensado pro próximo ano o regulamento eles vão mexer nisso o regulamento ele precisa ser mexido pra caso um clube vença o Brasileirão e a Copa do Brasil como aconteceu com o Atlético entendeu esse clube precisa ter alguma alguma vantagem ou que seja do empate entendeu porque a decisão vai pros pênaltis empatar vai pros pênaltis alguma situação ela precisa ser ser resolvida mas o que que acontece o que seria mais justo esse caso da Supercopa a CBF na verdade faz um evento e quer alguém que pague porque o que acontece nesse caso de 81 a lógica era o que Flamengo você quer jogar onde não pode ser no Maracanã você quer jogar onde ah é no Serra Dourada ok Atlético você quer jogar onde é no Morumbi ok vamos botar aqui as duas bolinhas e vamos sortear onde vai ser e ainda assim é perigoso que tem a bolinha gelada exatamente mas entendeu o cara telefona pro Salinas e volta com a decisão de que vai ser no Serra Dourada é muito esquisito e é muito semelhante a 2022 exatamente eu já contei essa história aqui no podcast o Elias Calil compra um horário na Band depois desse jogo pra explicar tudo tudo o que aconteceu na semana então o Elias Calil fala por uma hora na Band não sei se um dia vai ser disponibilizado esse vídeo seria um bom momento pra isso pra Flash ter esse vídeo em que ele conta com detalhes a chegada dele na CBF antes do horário tinha uma reunião na CBF seis horas da tarde ele chega por volta das duas já tá pegando flagra dirigentes do Flamengo reunidos com dirigentes tem isso aí isso aí tudo do Globo agora o que é mais impressionante o Globo de 5 de setembro de 81 quando tava o julgamento lá de que o o o a a catuca o Flamengo ganhou os pontos do jogo tá além de o Flamengo ganhar os pontos do jogo sabe o que que a confederação sul-americana decidiu que o Wright o árbitro ia julgamento depois antes do jogo depois do jogo sabe por que que ele ia julgamento tá entre aspas aqui ó entendem os dirigentes da confederação sul-americana de futebol que José Roberto Wright demonstrou pouco controle do jogo mas mais controle se você pegar se chutar essa bola pro gol não quer dizer eles reconhecem que a atuação do árbitro é ruim e mantém a decisão do árbitro que tava completamente desequilibrado né os erros os erros porque o que acontece olha só a expulsão do Éder ela ela esclarece o descontrole do Wright que foi uma trombada se ele expulsa o Reinaldo se ele expulsa o Reinaldo né ah expulsou o Reinaldo aí porque entrou no Zico embora depois você lê essa nota do Tele é muito interessante que ele fala exatamente dessa expulsão exatamente mas mas na hora que ele expulsa o Éder por uma trombada que ele dá no Éder aí realmente ele mostra que realmente ele não estava dentro ele não estava dentro da normalidade pleno do iso exatamente então aí realmente fica evidente a ação da arbitragem para acabar com o jogo e ele acabou com o jogo ele acabou com o jogo literalmente as palavras do Palinha são bem fortes sobre sobre essa situação aí o Tele já era treinador da seleção nessa época ele estava comentando o jogo com o Luciano do Vale na transmissão tanto que algumas palavras do Tele aqui eu tenho certeza que foram retiradas da transmissão que eu lembro desse jogo é o Palinha palavras fortes se o Atlético queria o jogo em São Paulo e o Flamengo em Goiânia por que então não houve sorteio o que me entristece é o fato de o futebol brasileiro ser comandado pelo Rio enquanto a CBF não mudar para Brasília o que já deveria ter ocorrido há muito tempo o Flamengo e os outros clubes cariocas continuarão mandando não tenho dúvidas de que todo o esquema foi montado pelo Flamengo e pela CBF porque no Rio está a máfia do futebol brasileiro com a arbitragem normal e imparcial como espero o Atlético tem todas as condições de vencer o Flamengo só não posso negar que o gramado do Serra Dourada é excelente e permite as equipes mais técnicas tocar a bola sem problemas talvez esta seja a grande vantagem da partida ter sido marcada para Goiânia mas palavras fortes aqui do Palinha e o Tele fala que o lance normal de jogo que em outros jogos não renderia expulsão o Reinaldo é expulso olha o tamanho dessa letra que eu estava lendo você estava lendo igual Chaves averiguê mister equilininha fonte 4 isso aqui não é possível e a história se repete essa questão da reserva de hotel do Flamengo vou julgar o Alexandre da Fogueira Alexandre você acha que hoje ainda tem esse benefício que o Atlético acusa o Flamengo reserva de hotel antecipada olha foi muito esquisita essa história o Flamengo reservou o CT do Cuiabá para treinar não foi isso o hotel reservado e a escolha de Cuiabá porque o que eu penso do futebol é o seguinte quem vai promover um evento precisa tentar dar as melhores condições possíveis para que aquele evento seja atrativo e seja bom quando você pega o jogo bota no verão de Cuiabá às 3 horas da tarde ainda se o jogo fosse à noite ou fosse pelo menos 18 horas 18 e 15 que aí lá seriam 17 horas 17 e 15 quando você coloca assim às 3 horas da tarde você compromete a qualidade do seu produto ainda mais no começo de temporada exatamente você compromete a qualidade do seu produto de forma decisiva ainda tem esse aspecto que o Atlético reclama inclusive na nota porque ele entrou de férias uma semana depois do Flamengo mas os dois times estão em pré-temporada exatamente estão começando a temporada de 2022 e estão começando num cenário de maratona porque a gente até agora é só quarta domingo é porque os clubes estão poupando o Atlético joga com o time titular em Belo Horizonte com o time reserva no interior mas de toda forma no cenário de maratona é uma situação que a própria CBF deveria evitar ela tentou levar o jogo para os Estados Unidos não teve isso? queria levar o jogo para Miami aí os dois clubes foram contra justamente por causa desse cenário de pré-temporada eu acho que se o Atlético soubesse dessa história de Cuiabá talvez ele até tivesse aceitado Miami eu acho que era mais vantagem era mais vantagem em jogar em Miami porque qual o cenário que a gente vai ter em Cuiabá? a gente não vai ter neutralidade porque o torcedor do Atlético sair de Belo Horizonte para ir para Cuiabá é um é um valor financeiro de ônibus é impossível estão me ligando aqui inclusive tenho certeza que é para isso tentar me convencer a comprar passagem muito bem então te cobra que você já comprou não paga o Flamengo tem muita torcida o Flamengo até já mandou jogos lá na Arena Pantanal e o estádio encheu então você não vai ter um cenário de neutralidade você vai privar de uma torcida a chance de ir e o que não aconteceria por exemplo se fosse em São Paulo sim em São Paulo tem o Morumbi tem a Arena Palmeiras tem a Arena Coreia São estados que poderiam receber essa partida e eu acho que ficou muito ruim toda essa situação de bastidores de o Flamengo o Flamengo até parece que fala que marcou antes em todos os lugares reservou hotel os flamenguistas não acreditam nisso mas é uma história que mesmo assim fica fica complicada de acreditar reservar 10 hotéis em 10 cidades diferentes e outro ponto que a gente pode destacar e que quando quando existe uma entidade que promove uma competição ou um jogo ela precisa tomar cuidado com isso e precisa prezar por isso o Atlético diz que não tem onde treinar em Cuiabá que o único local de treinamento com uma estrutura que atenderia é o CT do Cuiabá que está reservado ao Flamengo então ele vai na véspera do jogo a programação compromete até a divulgação do jogo porque a delegação do Atlético do Flamengo a mídia local iria badalar iria criar toda essa situação a CBF ela tinha a obrigação de vai ser em Cuiabá então tá então nós precisamos arrumar campos de treinamento nem que fosse o mesmo e ela criasse uma escala tal time treina tal hora tal time treina tal hora entendeu como tem Copa do Mundo que é como a Comembol faz que é como a FIFA faz de ter os locais para treinamento direcionamento de hotel entendeu um hotel para uma delegação outro hotel para outra delegação outro hotel para as autoridades arbitragem essa coisa toda então foi uma coisa mal organizada e pior do que mal organizada que deixou um tanto de dúvidas e brechas para se desconfiar da organização então isso é muito isso é muito ruim e é um título oficial que mais do que oficial vale dinheiro eu sei que na última edição o campeão levou 5 milhões e o vice 2 será que se São Paulo tivesse para Canembu não teria marcado o jogo você não acha que a picuinha foi mais dos times de São Paulo não liberarem o estádio mas eu acho que não foram os times que não liberaram não até porque eles iam ter receita é um jogo com potencial de público muito grande eu acredito que um Atlético e Flamengo no Morumbi ia ter uma uma claro tem a questão da violência talvez a polícia de São Paulo pudesse reclamar por causa do histórico de rivalidade de ter briga de torcida eu não sei como que seria toda essa toda essa essa situação é a logística dessa coisa toda eu não sei como é que seria isso a gente não sabe como que mas de toda forma a um Atlético e Flamengo em São Paulo eu acredito que daria um retorno financeiro considerável principalmente sendo num domingo eu acredito que ia muita gente de Belo Horizonte muita gente e até os próprios que moram lá né não tem um talvez seja o maior consulado do Galo é a Galo Sampa ou a Cariogala pois é são os principais sem dúvida pois é exatamente então quer dizer o Atlético tem uma torcida enorme não só em São Paulo como na Grande São Paulo nas cidades do entorno ali ah mas o deslocamento seria muito grande muito grande de ônibus de van de carro né então de avião mesmo né então a facilidade é diferente né você comprar uma passagem Belo Horizonte de São Paulo você comprar uma passagem Belo Horizonte de Cuiabá Belo Horizonte de São Paulo você vai sem precisar ter hospedagem Cuiabá não tem jeito o pessoal tá me ligando é pra tentar me convencer aí mesmo pra Cuiabá pra Cuiabá é o pessoal tá me ligando aqui mas vai caravana não não de avião ah pois é o pessoal tá me convencer aí com eles eu não vou não logística muito em cima da hora é questão de torcida lá Flamengo hostilidade então eu não vou nessa não pois é vai ter voo fretar vai ter voo fritamento pra torcida ou não não aqui é torcedor avulso voo comercial mesmo é a CBF avacalhou tanto negócio que mesmo se fosse numa praça com a logística mais fácil de acesso foi divulgado em cima da hora que não dá pro cara planejar comprar uma passagem de avião com uma semana de antecedência só se o cara tiver bem de vida igual o Alexandre que ganha muito quem dera quem dera ou então se bem que a Supercopa é um jogo só se bem que a gente já teve Supercopa com dois jogos a primeira edição a primeira Supercopa do Brasil foi em 1990 relativo ao 89 o Grêmio campeão da Copa do Brasil o Vasco campeão brasileiro os dois jogos entre eles pela fase de grupos da Libertadores valeram a Supercopa do Brasil o Grêmio ganhou ele empatou com o Vasco no Rio ganhou no Olímpico 2x0 e o Grêmio foi o primeiro campeão da Supercopa aí depois em 91 não em 90 peraí a gente teve 90 relativa a 89 aí depois em 91 a gente teve relativa a 90 o Corinthians campeão brasileiro na decisão com São Paulo e o Flamengo campeão da Copa do Brasil em cima do Goiás aí é jogo único sabe onde? Maragana não no Morumbi o campeão brasileiro jogava em casa o Corinthians é campeão em cima do Flamengo com um gol pedi o diretor pra confirmar ali mas eu acho que a final o Corinthians ganhou de 1x0 do Flamengo ou do Neto no Morumbi aí deixa de existir a Supercopa do Brasil então tem as edições de 90 e 91 90 o Grêmio é campeão com 2 jogos 91 o Corinthians é campeão um gol do Neto aí vai voltar agora 2020 relativa a 19 que o Flamengo joga com o Atleta do Paraná lá em Brasília ganha por 3x0 os dois foram e depois com o Palmeiras Flamengo e Palmeiras o Flamengo ganha nos pênaltis aí agora a gente vai ter essa terceira edição seria no Mané Garrincha também mas teve essa história aí muita gente comprou passagem de pandemia pois é exatamente isso é terrível também é impressionante como no Brasil né o Fael o futebol ainda não é tratado como uma indústria do turismo o futebol ele faz parte da indústria do turismo muita gente marca viagem eu vou te contar eu fui ao Maracanã fazer o Atlético e Flamengo agora recente esse último jogo do Brasileirão e o jogo caiu em cima do feriado de finados o jogo foi num sábado e tinha um feriado de finados eu encontrei uma família de Goiânia e o filho estava fazendo 15 anos atleticano pediu de presente de 15 anos passar o feriado no Rio de Janeiro pra poder ir ao Maracanã ver um Atlético e Flamengo e aí a gente teve toda aquela história de que não ia ter torcida visitante o pai comprou o ingresso pro filho num setor em que os atleticanos estavam se organizando pra comprar um setor mais neutro que no Maracanã ainda tem isso mas você imagina uma família sai de Goiânia vai ao Rio de Janeiro pra poder ver um jogo do Atlético como várias pessoas foram é faz parte da indústria do turismo o futebol e no Brasil a gente não não dá muita atenção pra isso o que o Faial tá dizendo aí imagina quantas pessoas compraram passagem pra Brasília e perderam a passagem a gente gosta de futebol de teimosia porque as pessoas que organizam futebol não gostam de futebol e fazem tudo pra gente não gostar uma ida no Mineirão a cerveja tudo é difícil entrar pro estádio um programa assim que antigamente era divertido hoje em dia eles fazem de tudo pra te avacalhar é o funcionamento que você não consegue comprar é o ingresso que você tem que ficar 24 horas dando F5 pra você comprar 5 horas pra chegar no estádio é o trânsito o funcionamento que não abre é o jogo que muda de data muda de horário o Alexandre só pra o Corinthians em Flamengo 1x0 gol do Neto só me assustou o público desse jogo baixíssimo né 2.700 pessoas não tinha muita a aí que a gente diz de comparar épocas a própria Copa do Brasil ela começa assim não é pra você ter uma ideia quando a Copa do Brasil foi criada em 89 o Zico tava no final da carreira dele e o Zico teve um problema com o Ricardo Teixeira o Zico chamou a Copa do Brasil de competição caça-níquel torneio caça-níquel o Zico chama a Copa do Brasil de torneio caça-níquel quando ela surge como é que era a cultura diferente né sim hoje a Copa do Brasil competição que vale vaga na Copa Libertadores e uma competição que vale demais dinheiro pra caramba vale muito dinheiro vale prestígio exatamente quando ela surgiu o Zico chamou de torneio caça-níquel vai previsão aí agora ganhou a Copa do Brasil você ganha como se fosse uma máquina de calça-níquel cuspindo prática de 20 centavos pois é exatamente e a 80 olha aí pra mim por favor 90 a final da Copa do Brasil é Flamengo e Goiás o primeiro jogo é em Juiz de Fora o Flamengo ganha por 1x0 gol de um zagueiro que jogou no Atlético o Fernando vocês lembram ele jogou no Vasco não Fernando nem de nome olha o público baixíssimo não é? não 45 mil não isso no Cerro Dourado 22 mil 22 mil em Juiz de Fora em Juiz de Fora pois é é é interessante que a Copa do Brasil ela ela foi pegando assim entendeu a aos poucos ela foi ela foi sendo adotada mesmo pelo 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 torcedor então e é interessante que essa primeira edição da Copa do Brasil essa edição da Copa do Brasil de 89 a final foi Grêmio e e esporte ah o cara que decidiu a primeira Copa do Brasil sabe quem foi? quem fez o gol do primeiro título de Copa do Brasil? o Cuca Cuca pelo Grêmio 89 a final foi Grêmio e esporte eles empatam lá na Ilha do Retiro 0x0 o Grêmio ganhou de 2x1 no Olímpico e o Cuca faz o gol do título se não me engano acho que ele e o Renato Gaúcho que foram campeões jogando e como técnicos né isso que o Renato ganhou com o Flamengo 90 é e ganhou com o Fluminense e com o Grêmio o Ronaldo Luiz mandou uma mensagem para o Cuca um dia pedindo um vídeo para o pai dele o pai do Ronaldo Luiz é muito atleticano e o Cuca falou assim o Ronaldo ainda não te perdoei ainda não gosto ainda não estou muito bom com você por quê? o Ronaldo volta do Mundial e o Cuca já acho que num clube do interior paulista vai fazer o gol do título do campeonato paulista o Cuca escanteio contra o São Paulo o Cuca finaliza e o Ronaldo tira em cima da linha o gol que seria do título do Cuca não lembro qual time que estava enfrentando o São Paulo eu acho que interior de São Paulo o Cuca jogou no União o União São João não lembro se foi o União São João de Aradas o Cuca finaliza e o Ronaldo tira o gol do título do Cuca em cima da linha gente estou vendo uma matéria aqui Atlético encaminha a venda de Savinho para o Manchester City é o grupo o grupo o grupo City não falo valor não para não render muita coisa quanto? 6,5 milhões de euros de euros tá bom 38 de reais tá bom o Tomás mandou um pix aqui sempre contribuindo com a gente valeu Tomás ele falou boa noite rapaziada bom programa parece que agora o livro vai hein espero que sim inclusive o Fred Kong pediu novamente aqui um arquivo fiz um livro sobre 2020 2021 do Galo o Galo ganhou que é o mesmo que nasceu no Camisa 12 inclusive na entrevista que foi um quadro que eu tinha aqui no Camisa 12 chegou a fazer deixa eu falar também e vamos ver se sai agora né já está quase acabando o outro campeonato brasileiro não mandou o livro ainda por causa do Fred Kong e o Virgílio Almeida contribuiu com o Cachorrado no Pix o Fred Kong é um que é um desenho é um que desenha design ah tá sabe que meu filho é coisa engraçada demais o Bernardo não comprou o primeiro manto da massa porque ele queria que ganhasse a do Fred Kong em protesto ele não comprou em protesto ele não em protesto ele não comprou aí depois ele ficou arrependido porque ele não deu o primeiro manto da massa mas ele queria que ganhasse a desse Fred Kong uma branca isso exatamente aí em protesto ele não em protesto ele não comprou aí ele ele é arrependido até hoje aí a segunda na hora que saiu o Bernardo foi lá foi lá e comprou ele já garantiu o manto da massa o pai tem um modelo desse do Kong ali no guarda-roupa que costurou que ele brincou no tweet que ia vender o Atlético Leia notificou garantizou ele agora que é o povo das réplicas o Virgílio contribuiu aqui falou salve cachorrada Simões contando histórias do meu tempo bem-vindo em B responsa é essa de substituir o Rainer muito obrigado abraço pro João missão dada missão cumprida inclusive o Rainer deixa um abraço pra ele que por muitos anos aqui fez live cachorrada podcast fez o como é que chama o Resenha da Massa e tal grande abraço obrigado abração Rainer o Ricardo Leite que é membro falou eu só queria que a eu só queria que a comentada Liga Nacional realmente saia do papel só assim a gatunagem dessa BF diminui já tentaram foi não foi os caras não se entendem os caras não se entendem no quintal diretores aqui de Atlético Cruzeiro os caras não se entendem nacionalmente então é pior ainda o Virgílio fala esperar alguma sensatez da CBF é piada nada mudou com a corja que lá está o Matheus Moraes nosso gaúcho mandou 5 reais e falou fazendo aqui o advogado do diabo essa questão já estava definida no regulamento talvez o Galo tivesse que discutir isso antes e não reclamar agora é mas o que a gente falou aqui que tem que ver o regulamento para os próximos e realmente o atual regulamento ele foi assinado pelos clubes é o que a gente fala todo ano de regulamento da CBF do campeonato brasileiro mande-campo etc datas que todo mundo concorda quando o campeonato é decidido tem lá aqueles arbitrais e depois quando chega na data FIFA que o time perde jogador para a seleção o dirigente vai jogar para a torcida falando que o calendário é ruim é um calendário que eles concordam no começo da temporada a gente vai voltar para o bate-papo aqui mas antes eu vou pedir para você ler alguns recados porque o João selecionou eu estou impressionado com a quantidade de recados que o João selecionou aqui para ler eu leio pelo menos uns 10 aqui eu como primeiro para você eu te dou a honra primeiramente mando um abraço para o Dom Rosange para a Adri minha esposa e minha mãe que estão me assistindo agora dois abraços que mandaram para você três abraços Dudu Graffiti mandou um abração para você hoje Fernanda ex-produtora lá da Alterosa começando em 98 você é Pádua eu já não sei você é de Assis ou de Pádua igual São Francisco e Pablo Frisch da Mata Machado meu chefe grande abraço o Pablão também te mandou estamos juntos agora travou ah não destravou aqui onde é que eu vou selecionei de verdinho ah tá já era chato Leonardo Brandão estou perdendo a aula por sua casa ô Leocito um beijo para você você que anda aí com o Buiu e é fã de Dudu Graffiti pelo menos está dando essa moral aqui para o Embezinho aqui no Camisa 12 não tenho dúvida você é de Molevade nascido e criado é ué aí a massa Molevade ah tá vendo super chat aí galera senhor Omar sou fã do Alexandre um grande jornalista que sempre precisei sempre que precisei me ajudou nas pesquisas saudações Johnny eu tenho um vídeo dele no meu grupo bloco de rascunho para assistir eu mandei para ele eu acho que é eu passo algumas coisas para ele ele adora levantar a história do Atlético ele é sempre atuante no Twitter eu tenho impressão ele me perguntou alguma coisa esses dias eu não lembro se eu falei para te procurar eu passei para ele uma cópia a gente não pode fazer mas não existe o livro mais a família devia ter lançado a excursão do Atlético à Europa em 1950 aí vem outra coisa que a gente não pode comparar épocas é um feito gigante a repercussão na volta a Belo Horizonte a cidade parou para receber o time que voltou de uma excursão à Europa coisa que nos anos 80 até vi aí a gente não pode a gente pega isso aí isso na época foi tratado como um título era em 1950 os caras cruzaram o governo do Pernambuco recebeu o galo com uma taça é exatamente os caras cruzaram o oceano e tem um jogador que vai Zezinho que é de Sabará o apelido dele virou Zezinho peruano porque ele jogou no futebol peruano ele escreve um livro um livro diário de um craque fantástico esse livro é raríssimo você tem ele? fantástico esse diário eu tenho só que aí eu fiz uma cópia de Xerox porque a gente não consegue comprar dele mais e passei para o Richard e é um diário mesmo o dia a dia contando o que eles fizeram o que aconteceu e aquelas fotos que a gente vê da turma isso exatamente o livro chama diário de um craque a família publicou depois que ele já tinha morrido o diário que ele fez da excursão do Atlético à Europa é um belíssimo produto que a família devia inclusive relançar aproveitar toda a empolgação da Barça Atleticana em relançar porque é muito legal esse livro conta toda a excursão à Europa ele conta que eles saiam lá na Europa para ganhar dinheiro os europeus pagavam para tocar nos cabelos crespos dele é ah eu lá ia fazer uma festa e eles pagavam e ficavam sentados inclusive você já está me devendo que você meteu a mão na minha cabeça até que me fazia um pix o cara tem muita história boa dele no livro é muita história é muito legal esse livro é um livro assim não é um pocket mas é um livro menorzinho assim mas é lá é muito divulgou eu realmente não conheço o dia a dia chama Diário de um Crack é muito legal eu tenho esse livro mas tem um eu tenho só eu tenho os livros assim que eu gosto muito eu tenho sempre dois porque eu uso um para trabalhar tem o Marco com o Mascado a capa dobrada meus livros também tem eu escrevo então aí o outro é só para só para guardar na prateleira o que vai sair meu agora o que você tem na sua casa os seus alfarrábios você tem noção de quantidade de livro que você tem de documento você tem um pômodo assim para guardar isso tudo eu estou montando um bar de futebol um bar museu vai ser no Cidade Nova aqui talvez Deus quiser até uns quatro meses nós estamos fazendo uma abrinha lá vai sair um bar para quem ama futebol para quem ama história de futebol para quem gosta de resenha sentar lá para poder realmente a turma ter uma interação porque eu acredito que assim existe o torcedor de futebol que tem um paixão por um clube mas o cara ele gosta da história também eu tenho a impressão que gosta do campeonato brasileiro da Copa do Mundo da Copa Libertadores gosta de conhecer BH não tem um lugar assim pois é exatamente aí o que acontece eu vou colocar todas as minhas coleções na parede vai ter uma mini biblioteca o cara que for sócio do clube vai poder pegar o livro emprestado lá na biblioteca do bar entendeu assim eu tenho umas coisas muito bacanas por exemplo eu tenho uma coleção de selos eu tenho todos os selos de futebol que foram lançados no Brasil mas o selo de coleção virgem ele nunca foi colado numa carta ele nunca recebeu um carimbo eu vou colocar isso na parede os três primeiros selos foram na Copa de 50 a Copa de 50 os três primeiros selos de futebol que foram lançados no Brasil aí tem vários momentos Copa do Mundo milésimo gol do Pelé centenário de clubes entendeu centenário da FIFA tem várias coisas que foram que geraram selos entendeu às vezes tem alguns selos comemorativos de acordos bilaterais com algum país e aí aquilo é tratado com o futebol então todos os selos de futebol que foram lançados no Brasil vão estar na parede do meu bar eu tenho coleção de cachecol tem nome já o bar? ainda não nós estamos tentando pegar um nome aí que seja alguma coisa relacionada a futebol eu tenho coleção de cachecol mas só de clube estrangeiro entendeu então eu tenho muito cachecol de clube internacional tem coleção de revista antiga é mini crack é tacinha de libertadores aquele chaveirinho você mostrou aqui tem todas desde 60 do Penharol aí agora até 2021 do Palmeiras eu espero que o Renato Rios Neto tenha trazido de Buenos Aires quem estava de férias lá eu falei traz minha tacinha que é a única que falta a do Palmeiras então tem todas essas dessas essas tacinhas caneca copo cara copo de copo de jogo copa do mundo tipo esse do do Fael aí eu ia sortear esse livro aqui hoje eu vou sortear o copo esqueci de falar isso quem é membro do canal vai concorrer esse copo de Gale Fortaleza como é um item de coleção de Gale Fortaleza para a Copa do Brasil eu vou sortear ali exatamente eu tenho copo cara coleção de copo mas aí eu tenho de Copa do Mundo de Copa América eu tenho de de clubes do Brasil inteiro entendeu então isso vai estar lá também eu penso em decorar um banheiro com a minha coleção de copos colocar o banheiro inteirinho com a coleção de copos o Vasco é entupido o cara já perde não mas eu vou arrumar um jeito de prender ele o cara já bacalhando seus copos jogo de botão inclusive quem te vê aí jogo de botão quiser colaborar com a minha coleção aí panelinha da estrela Gulliver Brianese eu tenho quem quiser até negociar você lembra eu postei no Twitter um dia um da Gulliver a arte que era adesivo o Atlético tinha um azul e branco no jogo de botão o negócio até tropicou o leite você falou uma das gerações do do Gulliver aí tem um que é laranja é muito bonito esse o fundo é todo laranja com o escudo do Atlético tem várias gerações desse jogo de botão do do Gulliver mas o filho de pôr que faz um negócio desse então o cara totalmente alienado o pessoal não tem muito não tinha muito na época o Bebol há pouco tempo fez um post do Galo da Libertadores azul né a galera desceu o cacete por exemplo quando chegou a Topper voltou pro Galo em 2017 eu acho substituindo a Dry World e aí o cara da Topper chega fazendo uma pesquisa de camisas fizeram uma camisa polêmica no Atlético camisa rosa e tal a Topper tinha feito o cara não estudou o básico pra ele ganhar você sabe que o João Leite o João Leite já jogou com uma camisa azul e um calção branco rapaz meu tio me contou essa história que ele viu um comentário do Cafunga descendo a ripa no João Leite sabe como é que foi a esposa do João Leite Eliana Aleixo uma grande jogadora de vôlei do Minas e da Seleção Brasileira e numa viagem dela com a Seleção a Eliana Aleixo trouxe uma camisa de goleiro azul clara pro João Leite e aí o João Leite jogou com essa camisa e aí criou uma repercussão vou até buscar Rafael Pérez o Tampa talvez tenha foto dessa camisa que ele é um grande colecionador de camisa do Atlético mas o João Leite jogou com a camisa azul calção branca e meia branca no gol do Atlético foi isso aí o Cafunga descascou criou uma polêmica danada e aí o João Leite explicou isso que foi um presente da esposa dele da Eliana Aleixo que foi uma grande jogadora de vôlei que a gente teve em Minas Gerais uma referência realmente da Seleção Brasileira também mas é uma história muito interessante com essa com essa coisa do azul e branco o Robinho Chuteira Azul já deu uma polêmica danada imagina camisa azul imagina se hoje no mundo da internet o cara faz isso não hoje eu acho que não seria nem não entraria nem entraria nem entrar com essa camisa que eu ganhei de presente as coisas hoje o pessoal implica com o jogador quando usa a marca de material esportivo do rival sim eu lembro de um vídeo do Marcin do Marcin tomando a colada do Macaleta tá usando puma acho que eles não ficam com o Hulk porque o Hulk é muito forte e também a Adidas vai pro Atlético e o Hulk também e na época a puma era fornecedora do Cruzeiro ele tava com o caminho da puma a mochila além de ser da puma era azul mas aí o João Leite nunca mais usou nunca mais usou o João Leite usava muito uma camisa verde onde será que tá essa camisa hoje em dia essa camisa vale dinheiro eu até sabia do João Leite ele usava muito também o João Leite de uniforme bonito e aí que é interessante era a camisa verde o calção preto e a meia branca o João Leite usava muito ele usou muito camisa cinza 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 tradicional eu acho que o Doutor falou que a camisa do João Leite é verde ele comentou isso com o João Leite isso o João Leite usava muito camisa verde camisa verde eu acho que na final de 80 vamos olhar aqui mas eu acho que a final de 80 o João Leite jogou de camisa verde camisa cinza virou tradição no galo o Vitor o Everson deixa eu voltar nos abraços aqui Johnny Anderson meu Deus Alexandre Simões sou fã sabe de tudo esse cara Bruno César músico tá porra boa memória Matheus Valadares papo bom demais principalmente para nós jovens que não vimos esses times históricos jogarem nós jovens eles porque aqui só tem a galera que já terceira dose exatamente terceira dose amanhã eu tomo terceira dose Caio Anjos Vargas tem muito nome na América do Sul também muito estimado lá fora eu não grado aí ó camisa verde aí exatamente esse João é bom e aqui na final de 80 aqui ó aí ele o João Leite camisa verde lá no Maracanã bonito esse uniforme bonito esse time aí deixa eu ver esse é o time esse é o time esse é o time titular gola de camisa social Cerezo Osmar Guarnelli Orlando Luizinho e Valença Pedrinho Gaúcho Chicão Reinaldo Palinho e Éder esse aí é o time é o time titular do galo em 80 e esse menino quem é que tá ali vamos ver se estádio quem será quem será esse garotinho alguém me mandou uma mensagem um dia na internet de criar uma página só pra identificar as crianças nas fotos quem tava atrás disso outro dia era o Rivelli 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 tava atrás de menino de mascote alguém me mandou uma mensagem mas tem um tempo já que era pra eu criar uma página pra achar as crianças nas fotos quem gosta disso é Henrique André é vermelho ou é rosa pois é nessa foto aí tá cor de rosa desbotada às vezes esse time aí a saturação da foto mas é rosa é o time de esse time aí é meio que o time de 85 porque o Adidas também tá meio rosa João Leite, Batista Nelinho, Elzo João Pedro João Luiz Sérgio Araújo Paulo Zidoro Tita Marcos Vinícius Edivaldo a turma de baixo aqui todo mundo da base e aqui a turma da Tia Terezinha que ela colocava saia e pequinha nas meninas e a camisa da equipe e atrás do João Leite ali é o Afonso Alberto né pai do Edu Panze é verdade verdade o mesmo cabelo até hoje segue o jogo essa história eu lembro dos mascotinhos cara sabe o que eu lembro que tinha e os meninos entravam em campo tinha uma bola preta e branca gigante assim e dava junto dos meninos uma bola grandona preta e branca que aparece na imagem do filme agora no Lutar 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 que esse filme que saiu no final do ano tem um cara parecido com sei lá né é sem barba com os dentes caramba é outra pessoa lá de 2014 é muito novo nossa é outro pai é o Lima é outro ser humano agora eu vou renovar o Porto Léo Bertoz naquele filme é outro Léo Bertoz a galera tá totalmente diferente muitos anos mas o Fred Melo Paiva conta o cineasta que fazia esse registro e tal que é essa bola que rodava no gravado que tem esse registro era mais de uma vai apagando os que você já leu senão você vai perder o Enerson Gênesis esse cara parece o Paulo Otuori tá falando você Simões já te falaram isso você parece o Paulo Otuori já falaram o João Guilherme parece até a mistura de Paulo Otuori com o João Guilherme até o Luiz da Tena já falaram não aí não aí não Marcelo Gatinho Simões tem uma memória de elefante é o é o físico tá fininho Albert Santos também não concordo mas já que a CBF fez a lambança tem que requerer o campeonato de 37 com certeza senhor Omar de novo entre 76 e 90 Galo também vence muitos campeonatos mineiros Albert Santos também não concordo isso aqui tá repetido Matheus Valadares é interessante aí que o senhor Omar fala aí olha só o Atlético ele ele o primeiro título mineiro da geração do Reinaldo do Tony Cerezo Paulo Isidoro Marcelo é o de 76 mas afinal já acontece em março e abril de 77 né a diferença volta ali João depois da participação do Cruzeiro no Mundial contra o Baia depois teve excursão essa coisa toda acontece essa final o Atlético ganha os dois jogos 2 a 0 gols Reinaldo e Marcelo Reinaldo e Marcelo só que num dos jogos no primeiro se não me engano o árbitro era o José Roberto Wright e o José Roberto Wright dá gol contra do Darcy Menezes porque aquele lance que o Reinaldo dá um corte chuta a bola vai entrar o cara entra de carrinho pra tentar salvar e entra com bola e tudo e ele dá gol contra do Darcy Menezes então o Reinaldo é o maior artilheiro do clássico no Mineirão com 16 ou 15 gols por causa desse gol contra que o José Roberto Wright dá até nisso o Wright tá atrapalhando a história do Galo aí o Atlético perde aquela final de 77 quando já era favorita absoluto o time do Cruzeiro já tava muito velho já tava muito Raul, Nelinho, Piazza Zé Carlos já tava e o Atlético perde aquela final e depois emenda o Hexa então se você for pensar o Atlético podia ser octa campeão por causa da derrota de 77 e 84 perde o título ele perde o turno pro Cruzeiro é até interessante porque em 1984 esse foi decidido na Justiça não, foi em 1990 em 1984 o Atlético monta um expressinho no Guarani de Divinópolis não sei se vocês já ouviram falar eles chamavam de Guaragalo não alguns jogadores tipo assim o Martinelli goleiro que era seleção de base o Alisson centroavante que até faleceu era de Sete Lagoas mas foi um dos substitutos do Reinaldo logo que ele parou o Atlético monta um time pro Guarani de Divinópolis o treinador foi o Zé Maria Pena pra jogar o Campeonato Mineiro de 84 você acredita que esse time do Guarani de Divinópolis foi pra semifinal do turno e o Atlético não aí o Cruzeiro ganhou o turno em cima do América o América elimina o Guarani e o Cruzeiro elimina o Vila Nova na semifinal e aí o Cruzeiro ganhou e aí no retorno afinal é Atlético e Cruzeiro tá o que que acontece o regulamento era mal feito ele permitiu a dupla interpretação ele dizia que na final o time de melhor campanha na final do turno do turno e do retorno né o time de melhor campanha e no retorno era o Atlético jogava por dois resultados iguais o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo numa quarta-feira por 4x0 e o Atlético ganhou o segundo no domingo por 1x0 gol do Reinaldo de cabeça aí o Cruzeiro diz que ele é campeão porque ele ganhou de 4x0 até de 1x0 o Atlético diz que ele é campeão porque teve dois resultados iguais uma derrota e uma vitória aí sério a coisa vai pra justiça só foi definido em 1990 e aí depois teve recurso recurso teve só foi acabar em 90 o Cruzeiro só foi ter o título confirmado na na STJD em 1990 aí o Atlético é bicampeão 85 86 86 essa que a gente já falou né do campeonato por pontos corridos e o 85 com o gol do Paulinho quis na prorrogação cada um ganha um turno eles fazem uma final na melhor de 3 os dois primeiros jogos terminam empatado 0x0 2x2 aí tem o jogo 0x0 na prorrogação o Paulinho quis fazer de cabeça se é o que o pau quebra o Jorge Valença não eu acho que foi nesse ano que o pau quebrou eu não lembro se foi nesse ano eu precisava até pesquisar mas não lembro se foi 85 86 eu acho que foi 85 teve um jogo da paz o jogo da paz os dois times entraram pelo campo os dois times entraram pelo túnel central o que não era comum na época cada um entrava pelo seu túnel entraram pelo túnel central maravilhoso o futebol que eles mataram também teve pumba branca a bandeira da paz esse negócio não deu 10 minutos de jogo não lateral esquerda o Cruzeiro Ademar e o Tita era um pão direito do Atlético o pau quebrou foi dois expulsos assim de cara entendeu no jogo da paz não teve jeito mas esse de 85 o Paulinho quis fazer o gol do Galo do título na prorrogação de cabeça o goleiro do Cruzeiro era o Luiz Antônio que estava vivendo os últimos momentos dele no Cruzeiro então quer dizer o Atlético de 76 até o o o a gente fala é 90 o Atlético ele perdeu o Campeonato Mineiro em 77 em 84 e em 87 de 76 a 89 então ele tem o título de 76 tem o Hexa tem o Bid 85 e 86 e o Bid 88 e 89 88 é o último título do Tele como técnico do Atlético o Atlético ganha em cima do Cruzeiro com um gol de um centroavante que veio do do Amazonas um amazonense chamado Jazon 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 e aí em 89 o Galo é bicampeão com o que hoje a gente chamaria de Jason entra com um facão em campo o Galo faz o último jogo é num domingo de manhã no Mineirão o último jogo da fase final o Pereira é goleiro do Cruzeiro Pereira que jogou no Atlético não sei se vocês lembram do que foi reserva do João Leite chegou a ser titular no período todo mundo tem essa memória o cara está falando aqui Alexandre Google Sports Simões mas nesse clássico o Atlético ganha por 3x0 e o Renato Morungaba faz dois gols um deles deitado um gol deitado foi um clássico um domingo de manhã porque a tarde um domingo de manhã a tarde a tarde tinha um jogo da seleção brasileira não jogo pelas eliminatórias da Copa se não me engano é o jogo da Fogueteira o Brasil e Chile o jogo do Brasil e Chile o Rojas exatamente esse dia domingo de manhã teve um Atlético cruzeiro no Mineirão última rodada da fase final do Mineiro o Atlético ganha de 3x0 e um dos gols do Renato Morungaba é com ele deitado Fogueteira do Maracanã para a geração de que toque aí que não lembra uma torcedora depois até posou para playboy ela joga um sinalizador marinho no gramado o Chile estava perdido de 1x0 para o Brasil o Brasil jogava pelo empate um gol do Careca o Rojas o goleiro tinha um tipo um bisturi que ele tinha levado na escondido na luva aí ele corta o próprio supercílio e o Chile sai de campo vocês veem como era o futebol dos anos 80 o cara jogou com um bisturi na luva e você sabe que o Chile foi banido o Chile perdeu em 90 mas o Chile não disputou as eliminatórias para a Copa de 94 mas isso foi mostrado depois que ele próprio se feriu porque na hora todo mundo achou que ele tinha sido atingido pelo foguete ele foi aí o Chile só vai disputar de novo eliminatórias para a Copa de 98 e classifica baseado numa dupla Marcelo Salas e Zamorano e vambambam Zamorano exatamente mas aí eles caíram para o Brasil você sabe né o Brasil ganhou de 4x1 nas oitavas de final do Chile no Parque dos Príncipes tem mais recado aqui Fio Ciência está demais mesmo ele sabe a data com o dia meu pai só sabe os anos e bem mais ou menos Wesley Freitas se eu não lembro nem se fechar a porta imagina isso tudo Duílio Oliveira live incrível parabéns pelo conhecimento Ian Vitor acho que a rivalidade é muito política também o governo ditador passando a mão na cabeça do Flamengo e da CBF Magno Marques você não acha que a rivalidade Atlético e Flamengo era muito mais da nossa do que dos cariocas? Alexandre Simões está perguntando tem rivalidade por parte dos cariocas também? você acha que os cariocas consideram o galo um rival? olha eu acho que acontece muito de o o Flamengo agora recentemente né que a rivalidade explodiu de novo por causa do 2020 e 2021 né porque 2020 eles brigaram pelo campeonato brasileiro e 2021 de novo então é um capítulo da rivalidade o que que aconteceu? quando isso surgiu eu senti que assim os flamenguistas tentaram se colocar numa posição de superioridade sim porque eles vinham de bicampeonato brasileiro de Copa Libertadores de uma situação é muito mais vitoriosa num passado recente né mas a gente percebe que o 2021 deu uma equilibrada nessa disputa recente e aí a coisa muda né então o cenário é diferente é verdade que quando antes de o Atlético vencer o Brasileirão e a Copa do Brasil e no Brasileirão ele teve o Flamengo como vice o Flamenguista tentava se colocar numa posição de superioridade por causa de 2019 e do Brasileirão de 2020 que ganhou com 3 pontos só de vantagem sobre o Atlético sim mas a coisa a coisa equilibrou e existe a rivalidade né existe existe sim a a rivalidade claro que vão acontecer momentos em que ela vai estar mais de um lado do que do outro né em 2000 e se a gente for pegar ali aquele cenário de 2014 por exemplo né o Atlético foi uma uma pedra no sapato do Atlético do Flamengo né foram goleadas o Atlético no passado recente aplicou goleadas foram 2-4-0 4-0 4-1 o Vitor Martins sempre me alerta aliás ele parabenizou demais a sua presença aqui mandou uma mensagem aqui no privado de 99 pra cá uma sequência de goleadas do Atlético sim 3 do Guilherme em 99 aí depois teve o 6x1 em 2004 e Patinga é e aí a gente foi aplicando uma série de placares elásticos e isso dentro do Maracanã 3x0 tem um 3x0 dentro do Maracanã em 2008 Renan Oliveira Renan Oliveira no ano do centenário Leandro Almeida e aí vieram 4 em 2014 4 em 2015 mas o Vitor Martins falou que vai assistir depois na íntegra mas quem tiver no chat aí pode lembrar a gente mais placares elásticos do Flamengo pois é mas acontece isso e se a gente for pensar a semifinal de 2014 ela o Flamengo faz 2x0 no Maracanã sai ganhando por 1x0 e sai ganhando já os 30 tanto do primeiro tempo não é o gol do Everton foi diferente do Corinthians do gol do Guerreiro foi no comecinho 4 minutos do Guerreiro se eu não me engano é exatamente exatamente e então eu acho que é muito isso entendeu o torcedor ele gosta de se colocar na posição de superioridade em relação ao rival não é rival então eu acho que só isso aí já é um indício de rivalidade sim só isso aí já é um indício de rivalidade o gol do Flamengo aos 34 o Carlos empata aos 42 o segundo gol vai sair só aos 57 aí já é no segundo tempo já é aos 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 12 12 do segundo tempo exatamente André Patorres terceiro e quarto é lá terceiro gol saiu aos 81 e o quarto gol saiu aos 85 e depois saiu uma defesa do Vitor que ainda é André Patorres pessoal minha chance perguntem ao Alexandre qual troféu Djalma Dias ganhou pelo Galo já vi foto mas nunca descobri Djalma Dias é pai do Djalminha o Djalma Dias ele não foi campeão mineiro em 70 não? boa pergunta pergunta do André Patorres eu acho porque o Djalma Dias ele ele vai no galopédia.blogspot.com e vai em 1970 enquanto vocês estão pesquisando mais recado ele pode ter ganhado algum torneio tá a gente tinha muitos torneios né porque o Mineirão tinha acabado de ser de ser inaugurado mas eu não sei se ele foi campeão mineiro de 70 pelo Atlético porque ele joga nesse período aí final dos anos 60 e depois ele vai pro Botafogo né acho que é final de 71 ele já está no Botafogo o Djalma o Djalma Dias vários pais famosos ele joga o Djalma Dias ele joga as eliminatórias de 69 ele integrava as feras do Saldanha como jogador do Atlético as eliminatórias de 69 aquela que o Brasil tem a Venezuela Colômbia e Paraguai ele joga como jogador do Atlético o Djalma Dias pai do Djalminha mais um aqui ó Rooster 13 ou 13 a Copa do Brasil começou a ganhar corpo quando o SBT fez a transmissão em 95 eu acho que antes já tinha um peso também né ah mas com o SBT é outro nível né é 95 sabe qual foi o final né o SBT deu prestígio 95 não vou lembrar Corinthians e Grêmio o Corinthians ganhou aí realmente as coisas 95 foi eu ia falar Palmeiras e Grêmio Djalma Pereira Dias Júnior é isso mesmo é vai nele 1968 1969 é que não tem título nenhum pelo Djalma não tem título nenhum não tem uma foto dele carregando a taça essa que é a foto que ele tá perguntando aí ó na foto vamos colocar aqui ó aqui ó pois é isso com certeza é alguma taça que não parece ser o Mineirão lá uma taça BH exatamente alguma taça é mas você deu uma vacanada dá um tapa nela aí tinha muito torneio torneio amistoso quadrangular essas coisas assim torneio de prefeitura que visitava aí é exatamente teve muito teve muito curioso Zé Antônio Rezende boa noite parabéns Fael Alexandre Simões é uma enciclopédia ótimo bate-papo galo sempre essa taça é minha familiar essa taça ela não é estranha não essa taça parece que tem um Mineirão lá no fundo a marquise do Mineirão lá debaixo do braço esquerdo dele cara isso pode ser o terraço da minha avó eu acho que é o Mineirão isso aí terraço da sua avó é gigante essa camisa branca do Atlético eu tenho uma memória em 1977 1977 eu fui a um jogo do do Atlético contra o Grêmio contra o Grêmio no Mineirão e é curioso sabe por que naquela época o mandante mudava o uniforme não o visitante como forma de cortesia mudava a camisa é porque hoje está no regulamento o time mandante joga com o seu uniforme principal em casa e o visitante que tem que mudar e as peças tem que ser todas diferentes mas foi a primeira vez que eu vi essa camisa branca do Atlético e era muito bonito o uniforme porque eles jogaram com calção preto o Grêmio também jogou de calção preto até ganhou esse jogo por 3x1 do Grêmio na campanha de 77 e era bonito demais essa camisa com essa com a gola e a manga com esse detalhe preto e o calção preto que é outra vacaleação do futebol moderno dá um negócio de todas as peças da mesma cor você perde por exemplo o Coritiba que era short preto camisa branca a Argentina de short preto é o uniforme que você carrega na memória então do daltonismo é também televisão também principalmente eu vi quem falou que é o torneio aqui o Tampa torneio de São José dos Campos ah aí tá vendo é mas então não é o Mineirão eu achei que era aquelas taças Minas Gerais tem uma taça Minas Gerais que é parecida com esse modelo aqui é talvez a taça foi trazida pra ser apresentada pra torcida no Mineirão e tirar foto Rafael de Souza Pérez Náutilo tá falando aqui do Reinaldo basicamente o rei foi da Copa para cirurgia nos Estados Unidos isso Ian Vitor acho que a rivalidade não isso aqui eu já li tem uma pergunta aqui que eu tinha pulado eu tô aprendendo primeiro dia meu equipe tem uma pergunta aqui Danilo Gontijo Alexandre é verdade que em 87 foi o Tele quem puxou na semifinal entre os quatro times a ideia de não disputar a final contra o time campeão do outro módulo independentemente de quem fosse o campeão eu não entendi nada o esporte ele que tá falando isso que por partir do Tele naquele bloco do Gabo ali eu precisaria pesquisar isso eu não tenho lembrança disso não você sabe que na Copa eu só tô apostando porque eu fiz dois álbuns da Copa União de 87 e completei os dois e aí em 2013 o Grêmio tinha o Cuca e aí eu fui e levei o álbum pra dar de presente pro Cuca só que o Assis irmão do Ronaldinho tava lá na Cidade do Galo e o Assis está no clube no time também aí o Assis tentou ficar com o álbum de todo dia não falei não senhor vou dar o álbum pro Cuca não o Cuca tá dando treino lá e nem vai saber sorteia essas dois ele joga de galinha gorda de grila aí eu dei o álbum da Copa União de 87 um dos dois que eu tinha eu dei um pro Cuca porque deve ser uma baita recordação o cara guardar o álbum e foi um torneio importante um brasileirão um brasileirão importante esse de 87 a Copa União quem viveu sabe o que foi você mandou ler as perguntas mas você esqueceu de uma que você ia fazer aproveita aí não é o que eu vou fazer agora você falou do Assis e a gente está fazendo um dossiê da chegada do Ronaldo no Atlético então algumas pessoas já passaram por aqui deram suas versões o Mancini que era atleta o Domênico que era assessor de comunicação o Belmiro falou que como foi durante um treino em que o o Júnior César indicou o Ronaldo o camarada erra julgado o Cuca fala que precisa de um meia para fazer aquilo ali e o Júnior César fala nossa saiu lá do Flamengo e tal aí ele fala você acha que ele viria para o Atlético o Júnior vamos ligar para ele aí o Cuca fala você tem o telefone do Ronaldo aí tem vamos ligar para ele então Belmiro busca o celular do Júnior César lá Belmiro busca e tal e o Domênico o Mancini contou a versão do Atlético de como foi a chegada na cidade do Galo como foi para o elenco e o Domênico fala que uma das primeiras ligações é do Alexandre Simões se perguntando pois é exatamente o Domênico me tirou dos maiores furos da minha carreira o que que aconteceu um amigo jornalista do Rio Grande do Sul me pediu ajuda para poder apurar porque ele tinha a informação de que o Ronaldinho Gaúcho vinha para o Atlético e que o Atlético estaria interessado com certeza foi alguém muito ligado ao Ronaldinho porque olha só ele disse que o Atlético estava interessado no Juninho Pernambucano e tinha ido ao Rio conversar com o Juninho Pernambucano e mudou o foco para o Ronaldinho Gaúcho e que tinha acertado com o Ronaldinho Gaúcho aí o que que acontece eu tentei falar com o Eduardo Maluf de toda maneira não consegui não consegui falar com o Eduardo Maluf que era o diretor de futebol do Atlético e aí ligo para o Domênico falo com o Domênico olha eu tenho informação de que o Atlético acertou com o Ronaldinho Gaúcho e que ah não estou sabendo de nada resposta padrão da assessoria não sei de nada não tem o que o Ronaldinho já estava no jatinho vindo para Belo Horizonte tivesse ligado para o Belmiro pois é exatamente o Belmiro o Belmiro tinha e aí depois o que que acontece você fica assim porque não é um cara que você pode ter a irresponsabilidade de colocar na condicional você fala ah o Atlético está interessado no jogador A no jogador B é o Ronaldinho Gaúcho o cara foi duas vezes melhor do mundo da FIFA o cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira é um dos maiores jogadores da história do futebol você vai especular ah o Atlético é diferente lógico assim a gente vem onde a fumaça a fogo e foi um cara do Rio Grande do Sul que me passou entendeu de que o Ronaldinho poderia vir para o Atlético mas o que que acontece se se é verdade e era era um furaço mas só que se é mentira é uma barrigada que o jornalista não pode dar é entendeu então não foi morrer com o picolé no bolso que é uma expressão que a gente usa muito o fiapo abraço o fiapo eu preferi ter cautela porque uma informação errada ali ia ser uma coisa que ia marcar minha carreira então não é de um jogador eu me recordo que recentemente agora a gente noticiou estava hoje em dia até a notícia do Fred Ribeiro o Marrone vem para o Atlético aí o povo ridicularizou aquele negócio passou um pouquinho o Marrone veio entendeu mas aí a gente dizia que o Atlético tinha interesse no Marrone no caso ele era o Ronaldinho Gaúcho aí é um caso que tem que ou é ou não é o Domenico disse que não sabia de nada que não tinha informação eu preferi eu preferi me resguardar aí depois surgiu o helicóptero a história do Ronaldinho Gaúcho você lembra de grandes furos assim o furo ter marcado a sua carreira que você falou assim nó mandei bem nessa cara assim um furo que eu lembro muito que o Schumacher vinha jogar no Mineirão Mikael Schumacher você lembra daquele jogo que ele veio fazer no Mineirão lembro da Fiat é eu lembro daquele daquele furo de que o Schumacher vinha jogar no a gente já teve o Paulinho McLaren no Mineirão pois é exatamente Mikael Schumacher nossa deixa eu pensar aqui e o Alan taxista também o Paulinho McLaren Schumacher é o Alan taxista é o Alan taxista o Alan jogava no Tupi jogou no Vila e Patinga ele jogou ele rodou o Elton Filipe ele levantou ele contra o Tupi tá no Uber agora? Uberlândia? impressionante lembrar assim eu lembro que foram que foram muitos assim matérias também a venda do Tardelli quando ele foi da primeira vez que ele saiu do Atlético pra Rússia é eu tive essa informação e deixa eu te falar quer ver? nossa ah de de 2014 não sei se vocês vão se recordar o Atlético ganha a Copa do Brasil do Cruzeiro e existia a incerteza sobre a permanência do Levi eu dei o furo da permanência do do Levi é nossa agora é difícil de lembrar assim eu tenho pra isso eu não tenho tanta curiosa a relação do Levi no Atlético que 2014 no início do ano ou foi no início de 2015 que o Levi tweet aqui quem tá insatisfeito do presidente ao porteiro pede pra sair é não o 14 quem começou o ano no Galo foi o Paulo Otuori Paulo Otuori aí depois ele entra o Levi estreia acho que no sul não o Levi estreia eu acho que o Levi estreia Paraná sul eu sei que o Levi dirige o time no jogo da volta contra o Atlético Nacional da Colômbia o Galo perde de 1x0 lá com o gol do Cárdenas aí joga no Independência estava ganhando de 1x0 e toma um gol no finalzinho isso aí no jogo seguinte ao Goiás ele poupa o time inteiro mesmo sendo eliminado a Libertadores ele poupa porque ele queria matar ele porque ele foi eliminado e poupou o time no jogo seguinte o jogo seguinte já era já era brasileirão né é contra o Goiás Goiás e aí perde né é porque o Paulo Tuori foi técnico contra o Corinthians o dia que o Luciano do Vale morreu contra o Corinthians 0x0 e aí a final do Mineiro aquela final do Mineiro lá do que o Cruzeiro ganha 0x0 0x0 que tem o pênalti do Dedé no jogo no finalzinho do jogo no Mineirão era o Paulo Tuori era o Alto Tuori é pois é o Levi ele começa 2015 no Galo e não termina né sai antes do depois de um jogo pro Goiás 2x2 que eu acho que ele sai que aí ele é isso mesmo eu acho que ele fica meio bravo é ele fica bravo e aí o Giacomini dirige contra o Grêmio e contra o Joinville aqui no Mineirão não Joinville não Chapecoense é Joinville a gente ganhou 1x0 o gol do Léo Silva lá no meio do campeonato e esse jogo esse gol do Léo Silva foi inclusive um dos primeiros jogos 11 da manhã 11 da manhã isso mesmo o domingo encheu o Mineirão estava Chapecoense a gente tem gol do Patrick o Giovanni Augusto da assistência de escanteio esse dia aí minha mulher brigou comigo porque eu fui ao jogo com um casal de amigos até trabalham na Rádio Tatiá Alessandra Mendes que apresenta o Tatiá agora e o Pedro Rocha Franco que é o o cara que comanda o digital lá da rádio e o Bernardo levei o Bernardo meu filho que é atleticano e o jogo era 11 da manhã mas a expectativa era de muito público então a gente foi muito cedo e aí o Bernardo fez o favor de chegar em casa e contar com o café da manhã dele ele foi espetinho de frango e de medalhão de bacon com Coca-Cola pelo menos não foi sem ver menos mal mas ele era isso foi 2015 tinha 14 anos ainda minha mulher ficou danada da vida eu falei pra tomar café e vai comer espetinho de frango tomar Coca-Cola 9 horas da manhã tá bom já tá tranquilo já tá tranquilo mal saber a ela que com 6, 7 anos eu ia comer a rabada essa tweetada aí do Calil foi o Domenico que contou aqui que tava do lado do Levi no ônibus e fala com ele ao presidente reclamando que ele fala e daí? mas tá ruim mesmo? o Domenico fala assim pô o presidente tweetou como é que eu vou falar isso com o Levi agora ele senta lá do lado do Levi no ônibus e fala o presidente tweetou isso aqui não o presidente tem razão o Levi é totalmente aleatório o Luiz Costa contribuiu com 4 dólares e 99 centos falou como faço pra ler o livro não achei nada sobre ele na net é o do diário pois é não tem não tem ele ele é um livro que eu tô sendo merecido pois é o pessoal eu acho que é um dos meus preferidos o pessoal comprar você tá com ouvindo os dois livros do Atlético né? fala aí da sua bibliografia aí da sua obra aí Simões faz o jabá aí eu já escrevi livro de todo mundo já escrevi livro do Fluminense um livro do Fluminense um livro do Cruzeiro dois livros do Atlético um livro da Seleção dois livros do Mineirão e já fiz muita revista também Pulance, Placar essa coisa e tudo eu escrevi do Atlético e os dois livros eles têm relação entre eles pro Centenário do Atlético o que que aconteceu? lá no início do século não sei se vocês vão lembrar a DBA criou uma série que chama Coleção Camisa 13 vocês lembram disso? lembro e o Robert Drummond estava escrevendo o livro do Atlético Fai, eu roubou o nome de lá e como é que foi esse livro do Atlético? o Robert Drummond a gente tinha muita ligação ele era muito amigo do meu pai e eu tinha muita ligação com ele desde menino o Robert Drummond me pediu eu levantava a história do Atlético pegava passava pra ele e ele ia transformando num romance ia ser o livro da DBA da coleção Camisa 13 do Atlético escrito pelo Robert Drummond acho que o Eduardo contou pra gente aí ia ser um romance sobre a história do Atlético ele não chegou a terminar esse livro? ele morreu antes em 2002 ele morreu no dia daquele Brasil e Inglaterra que tem o Brasil vira o jogo que tem o Ronaldinho Gaúcho que golaça e depois o Rivaldo aí o que que aconteceu? a família dele não permitiu que ninguém mexesse mais no laptop dele nas coisas nas anotações dele o Atlético comemorou 100 anos em 2008 em 2007 a editora Leitura que era da família da livraria mas não tinha nada a ver acho que era de uma irmã dos caras sei que a editora Leitura ela criou um selo chamado Paixão Entre Linhas e aí eles procuraram a Deia Januzzi que era filha do Guará lá no Estado de Minas jornalista e o Carlos Herculano um grande escritor muito amigo do Roberto também e eles procuraram o Estado de Minas e procuraram os dois querendo saber assim pô quem tem alguma coisa do Roberto Drummond pra poder lançar o livro sobre a as crônicas dele essa coisa toda aí tanto a Deia quanto o Carlos Herculano viraram pra eles e falaram assim olha quem vai poder ajudar vocês é o Alexandre Simões porque o Alexandre Simões era muito amigo do Roberto e tem essa essa esse hobby de pesquisar de levantar as coisas de tudo aí eles me procuraram pra gente poder criar um livro do Atlético do Roberto Drummond porque o Roberto Drummond morreu sem lançar nenhum livro de futebol e principalmente do Atlético que era a grande paixão dele aí o que que eu qual projeto que a gente chegou vamos pegar os grandes momentos do Atlético com o Roberto Drummond sendo cronista de futebol e isso foi de 69 até ele morrer em 2002 e vamos pegar a crônica do Roberto Drummond sobre aquele momento e aí assim nasceu a ideia do livro e é muito legal o livro que ele chama Uma Paixão em Preto e Branco esse é meu preferido aí eu que organizei aquele livro Uma Paixão em Preto e Branco porque o Roberto Drummond em 89 ele faz um caderno no aniversário do Atlético no jornal Hoje em Dia ele tinha saído do Estado de Minas e ido por Hoje em Dia e ele edita um caderno especial no aniversário do Atlético o caderno chama Uma Paixão em Preto e Branco e a capa do caderno é uma foto que é a foto da capa do livro então eu selecionei as crônicas de 69 a 2002 peguei os principais os principais momentos do Atlético peguei a crônica do Roberto Drummond sobre aquele momento e peguei esse caderno especial que ele fez no Hoje em Dia e coloquei também qual que é essa foto? é de algum jogador específico? não, é de um jogador no Mineirão é um cara no Mineirão aí o que que acontece? lembra o fotógrafo? é uma moça que foi a fotógrafa nós conseguimos achar a fotógrafa pra comprar a foto dela e mais do que isso no dia do lançamento do livro que foi na loja do Galo lá em Lourdes o personagem da foto foi lá apareceu o cara foi lá o cara foi lá comprar o livro aí uma outra editora isso esse livro esse cara aí ele se chama Fernando esse cara é o Daniel Oliveira não é não? o ator esse cara ele foi no lançamento do livro ó sensacional comprar o livro e ele tem um galo na cabeça tá vendo? aham tem um galo esse livro aí você demorou o João já pôs esse livro aqui tem uma coisa genial cara esse livro eu vou mostrar pra vocês aqui que é um negócio assim que é de crônicas que emocionam demais aqui ó esse livro aqui ó deixa eu pegar aqui 12 tem aqui a caminhada do Galo de 78 imagina se editora leitura aqui a capa de um livro do Drummond você tá doido olha só o Roberto tá de qualquer Drummond seria uma honra né antes da final antes da final entre Atlético e e São Paulo 78 eu boto aqui todos tem a data né o jornal onde foi publicada a data e eu faço uma introdução nesse aqui eu coloquei assim pressentimento acho que não existe outra explicação para esta crônica publicada dois dias antes de o Atlético perder o título que mais mereceu ganhar em sua centenária história o Roberto Drummond ele faz uma crônica comparando a final que ia acontecer entre Atlético e São Paulo com a final da copa de 74 entre Alemanha em Holanda e dizendo que o São Paulo é a Alemanha e o Atlético é a Holanda era o Carrossel e fazendo exatamente do Carrossel e de que o Reinaldo é meio que o Cruyff e que o São Paulo é aquele time tático como a Alemanha e que o Atlético é o time do futebol vistoso e que encanta como a Holanda do Carrossel aquele negócio todo é a crônica cara antes antes do jogo o Roberto Drummond escreve essa crônica infelizmente acertou até o resultado aqui exatamente e ele cola e ele faz a crônica como um diálogo dele num sonho com o Cruyff e o final dele é isso aqui exato Cruyff então fica o aviso eu disse fica o aviso falou Cruyff o Atlético tem que examinar seus defeitos e ficar atento a eles no domingo e aí depois ele faz a crônica dizendo do Atlético ter perdido pro São Paulo e aqui tá o caderno especial o caderno especial tá no meio aqui do do livro quer ver deixa eu pegar aqui 83 tá mais pra frente onde tinha 87 aqui ó Uma Paixão em Preto e Branco Atlético 82 anos e aí aqui tá tá a famosa crônica lá né do se houver uma camisa branca e preta pendurada num varal durante a tempestade o atleticano torce contra o vento então é esse livro aqui aí tá aqui ó a organização eu fiz a organização do livro a gente optou né o livro é do Roberto Drummond tanto que a capa tá lá Roberto Drummond e aí meu nome vai entrar só na Atraso organização de Alexandre Simões porque eu queria que fosse o livro dele o livro de futebol que ele não escreveu é esse aqui então ele tem um livro de futebol e aí o que que acontece o levantamento histórico que eu estava fazendo pra ele escrever romanciar a história do Atlético uma outra editora chamada Autêntica o Chico Maia propôs um livro do Centenário do Atlético quem foi meio que assim o editor do livro foi o Eduardo Murta não sei se você conhece era do Estado de Minas trabalhei com ele lá o Eduardo Murta e o Eduardo Murta me convidou pra fazer a parte histórica o Eduardo Murta ia ser o editor e escrever uma crônica sobre cada capítulo pra poder pegar essa parte histórica e colocar nesse livro aí esse livro tem o Eduardo Murta o Eugênio Sávio o Frederico J e eu chama Galo Uma Paixão Centenária é um livro quadradinho de capa dura tem uma pesquisa de público é aquela pesquisa é minha eu tinha feito aquela pesquisa do Mineirão dos anos do Mineirão os públicos do Mineirão pro livro do Roberto e o romance ficou sem final ficou sem mexer e ninguém nunca sabe onde foi como é que terminou como é que foi onde é que tá o que aconteceu entendeu e o esse Galo Uma Paixão Centenária é parte da pesquisa que eu tinha feito pro Roberto Drummond criar um romance sobre a história do Atlético aí virou esse outro livro em parceria é esse aí exatamente esse aqui agora quase que o Pael derrubou a live e esse livro eu né esse livro esse aqui já é da segunda edição esse ele tá dando o pessoal ver aqui onde é que fica mais o Pael derrubou a câmera lá destruiu a câmera aí esse livro aí eu passo os textos a parte a parte histórica dele vejo como é que tá a câmera depois todo desfocado por onde anda esse galão inflável será que ainda existe depois que eu vou enxergar lá pois é e tem vários levantamentos e tem vários levantamentos nesse livro aqui ele ficou muito legal aí tá vendo o Eduardo Muto escreveu ele escreve um ele escreve isso aqui ele escreve uma introdução de cada capítulo aí vem a parte histórica a parte histórica que foi uma pesquisa minha ou do 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 Frederico J é um livro muito bacana é um livro muito muito legal e que que tem na na e aí são os principais jogadores as principais partidas os grandes títulos tem essa pesquisa de público quem que levou mais torcida Galo ou Cruzeiro até 2010 o Mineirão o Atlético tirando tirando os clássicos ali tem ali tem essa pesquisa foi tirando os clássicos isso eu acho que quer ver tá no final aí eu acho que tá quase um milhão de diferença é eu dei os créditos pra pesquisa que eu fiz eu fiz um vídeo só sobre torcida e dei os créditos pra essa pesquisa o que não estava aí que acho que foi até 2008 eu pesquisei até 2010 não foi até 2006 eu acho 2006 2006 então eu pesquisei o restante tá antes tá antes fui na Cruzeiro Pid aí ó é isso aí o Atlético ano a ano no Mineirão Cruzeiro ano a ano no Mineirão aí eu fiz essa pesquisa até julho de 2007 julho até 10 de julho de 2007 exatamente de 65 a 2007 o total do Galo é 21 milhões 66 mil 155 pagantes em 1160 jogos é uma média de 18 1160 o Cruzeiro tem um total de 19 milhões 431 553 em 1219 jogos com uma média de 15 11940 coloca no calculador um menos o outro pra ver qual a diferença faz aí João 21 066 155 esse é o público pagante do Galo em 1160 jogos e o do Cruzeiro é 19 431 1553 em 1219 jogos 1,6 pois é é maior em números absolutos e maior em média também a média do Galo é 18 mil do Cruzeiro 15 mil e isso eu fiz pro livro do Roberto essa pesquisa nesse levantamento e eu fiz em cima das fichas do Mineirão vocês já viram aquelas fichazinhas do Mineirão que o seu Zé Franza fazia só que eu não considerei os clássicos aí não estão os clássicos estão só os jogos só do Atlético ou só do do Cruzeiro entendeu porque o clássico né eu fiz o restante da pesquisa pra esse vídeo meu pesquisei na Cruzeiro Pidia no Galo Pidia que é o Galo o Canto Galo Canto Galo Galo Digital e usei alguma outra fonte mas esse livro também eu citei no vídeo pra falar da diferença a gente tava falando muito confiáveis o Cruzeiro Pédia lá é muito confiável os caras são muito cuidadosos aí quando tem algum erro eu mando pra eles é pelo pelo Twitter alguma coisinha inclusive tinha a ficha do jogo do 9x2 depois tiraram a ficha do 9x2 é é naquela época que começou a campanha de influenciadores jornalistas falaram que o 9x2 não existia eles mudaram a ficha você sabe que o 9x2 eu tratei do 9x2 porque assim o 9x2 tá muito inserido no cenário do 6x1 né foi meio que assim é muito que sim mas em 2008 quando o Atlético fez 100 anos eu fiz uma contagem regressiva de 100 dias no Hoje em Dia tá e aí eu eu contei foram 50 craques e 50 jogos então um dia um jogo um dia um craque a contagem regressiva faltam 100 dias faltam 99 e nessa nessa contagem uma das colunas foi justamente esse 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 9x2 tá você acredita que teve muita gente no jornal que não acreditou é cego achou que é fake news é é é porque mesmo com o registro na imprensa é não o pessoal assim né o pessoal o pessoal acreditou o pessoal assim tinha confiança na minha tinha confiança na minha na minha pesquisa ah mas eu não tô achando aqui cara não sei se tá no meu leptor aqui ó isso aqui ó não sei se vocês chegaram se vocês lembraram se vocês lembram disso isso aqui ó h2 palestra itália 27 dons de 1927 tem aqui uma matéria a contagem regressiva ali tá vendo lá em cima do cabestal centenário do galo faltam 5 dias isso faltam 5 dias atlético palestra exatamente aí tá a foto tri maldita aqui ó isso é a coluna que eu tinha que eu fiz a contagem regressiva que eu fiz no hoje em dia eu não sabia que tinha saído do almanac do cruzeiro esse placar não não do almanac bom almanac no livro está porque na época o cruzeiro instituição começou a campanha sim e influenciadores torcidas a turma embarcou que não não houve o jogo que era contestável pelo menos aí o cruzeiro pede tira a ficha do ar depois eu acho que volta com ela contestando um monte de informação e tal né mas é mesmo com registros da imprensa da época aí nesse livro também tá porque eu levantei pro pro o Roberto tem certeza absoluta que nesse livro aqui tá o quer ver onde é que estão os grandes jogos tem tem o registro do 9x2 lá na redação do estado de Minas tem o almanac do cruzeiro que a gente usava pra consulta lá ele tem o registro desse placar tem nos dois os dois almanacs tem eu levei nas primeiras participações essa taça é a do Souza Lima da seleção brasileira parente seu parente rico tá aqui ó 9x2 27 de novembro de 27 esse aqui é um grande jogo o Atlético 4x2 no Corinthians em inauguração do Antônio Carlos 30 de maio de 29 o hat-trick do Mário de Castro o primeiro grande ido tem até uma pergunta aqui pra você sobre o Mário de Castro o André Patorres Simões a história de recusa da convocação de Mário de Castro é real ou linda urbana? manda um abraço pro cara que me fez atleticano meu pai senhor Ademir Torres ô senhor Ademir Torres um abraço nome de ponta direita é difícil da gente saber porque assim a gente precisa pensar no cenário de que o Mário de Castro era estudante de medicina o Atlético a seleção brasileira ela era basicamente restrita a Rio e São Paulo sendo que na Copa de 30 por causa de uma briga política só foram os jogadores do Rio os atletas de São Paulo que foram eles foram como sem clube pra Copa de 30 e o Atlético teve um jogador que foi treinar o Brant depois quando o Atlético é campeão dos campeões com o Fluminense participando o Brant já tinha ido jogar no Fluminense o Brant ele vai treinar com a seleção brasileira no período de preparação pra Copa do Mundo entendeu? existe eu nunca li a informação correta de que assim ah o Mário de Castro recusou a convocação o Mário de Castro não queria ser reserva do Carvalho Leite tem várias existe essa versão forte pra o pessoal entender que ele não queria ser reserva na seleção isso exatamente que ele não foi por causa do período de provas na faculdade de medicina então existem várias eu nunca li realmente uma versão o que eu sei com certeza que está registrado nos jornais da época é que o Brant foi treinar na seleção brasileira como jogador do Atlético tá e ele chegou lá e se destacou muito nos treinamentos só que a imprensa do Rio não conhecia primeiro que o Brant ir para o Rio de Janeiro foi um evento em Belo Horizonte as pessoas foram a estação ferroviária levar o Brant na praça da estação aqui pertinho em baixo foram levar o Brant na praça da estação foi um evento por isso que eu digo que é complicado a gente comparar a época era um grande feito para o futebol mineiro um jogador daqui ir treinar com a seleção brasileira para ver se ia para a Copa do Mundo e o Brant chegou lá e começou a se destacar muito nos treinamentos e só que ninguém conhecia o Brant e ele passou a ser chamado de o soldado desconhecido o Brant ele não foi para a Copa mas acabou depois se transferindo para o Fluminense e nesses jogos Atlético e Fluminense que são duas goleadas na Copa dos Campeões o Fluminense ganha do Atlético acho que de 6 a 0 lá no Rio até ele ganha de 4 a 1 aqui em Lourdes e o Brant é chamado de traidor porque ele trocou o Atlético pelo Fluminense mas eu sei dessa história do Brant entendeu que ele foi treinar com a seleção brasileira e aí que é difícil a gente comparar a época porque era uma época que não existia convocação entendeu eles chamavam assim entendeu não saia uma lista de convocados eu jogo pelo Atlético estou passando férias aqui no Rio de Janeiro era uma comissão técnica presta uma camisa a gente vê muito isso os times não tinham um treinador tinha uma comissão técnica às vezes afumada até pelos próprios jogadores é complicado a gente comparar a época no futebol por causa disso mas o Brant chegou aí nesse período em que o Mário de Castro que existe essa coisa do Mário de Castro porque eu sei que o Mário de Castro era um cracaço um craque realmente boêmio mas na época também era era muito isso mas um jogador genial e eu me recordo de um texto organizado para chegar junto pois é na night a onda e eu me recordo de um texto cara que está no jornal e o cara que está descrevendo o Mário de Castro escreve o seguinte ele ele dribla tanto e tão bem que com a bola nos pés passando por entre os adversários grava no gramado o seu nome Mário de Castro isso é bonito tanto que o cara driblava Mário de Castro o tamanho do nome dele não era Zé então quer dizer é o primeiro grande ídolo da história do Atlético integrante do chamado Tri Maldito que era o Jairo e o Said Said que tem um papel fundamental para a colônia árabe torcer para o Atlético porque o Said era jogador do Sírio Sírio Horizonte existe inclusive uma revista do Galo que o doutor Adelmar Kadar da família Kadar ele escreve um texto justamente contando essa ligação dos árabes com o Atlético e do papel que o Said tem nisso o Said era chamado de Abishuti entendeu em árabe eu acho que é pai do chute uma coisa desse estilo o Said sai do Sírio Horizonte e vai jogar no Atlético e como ele era o grande ídolo acaba que ele leva junto com ele nos anos 20 a torcida dos árabes e os árabes são super presentes no Atlético em toda a trajetória do Atlético em conselho deliberativo presidência do clube e tudo mais o presidente o dono do Sírio Horizonte acho que era o pai do Emi Kadar faz sentido porque o Adelmar Kadar é parente do do Emi é tudo é o pai do ah Calil é o pai do Emi e que o clube acabou quando ele faz um evento muito caro fica emocionado com a arquibancada cheia e aí descobre depois que esqueceu foi de colocar a gente para cobrar ingresso o portão estava aberto entrou todo mundo tem um negócio desse tipo e é uma Belo Horizonte que a gente precisa pensar é uma cidade nascendo Belo Horizonte é de 1897 então você pensa bem em 1897 em 1927 Belo Horizonte tinha 30 anos é muito muito recente né e então tem toda essa essa participação do Said na na história dos árabes no Atlético e como a terra plana dá a volta hoje está o Turco Mohamed aí comandando lugar e o time teve Elias Calil Alexandre Calil que o Cadá foi presidente do Concílio né o como é que fala teve mais o Cadá Patrus Maluf Maluf também é árabe sobrenome pelo menos acho que é libanês né deixa que ter uma raiz libanês A gente chama de turco É, embora tem uns primos Que tenham ido pro América Tipo o Paraíba, o Salum O Salum e o Calil são primos Acho que de primeiro grau, inclusive São primos de primeiro grau Se você pegar o conselho do gato, tem um tanto de Salum lá Se você pegar a lista de conselheiros, você vai ver Salum, Patrus Calil, pra todo lado Ah, tem Cury Nossa, esse é complicado Não, tem Cury E tem outro também, Simão Tem um outro que foi Pedro Simão Simão Sirimeu Ou Simão Pedro Tinha não Teve muito Muito árabe Muito descendente da colônia árabe Libanesa Com participação na história do Atlético Direta Não tem mais um árabe, turco aí pra Esquecer a Arena MRVA aberta Não na inauguração Não, no México Não, tá doido Aqui Não fala Eu ia falar pra gente preparar o sorteio desse Copa do Galo e Fortaleza pela Copa do Brasil Pros membros E falar pros membros do canal Que as últimas semanas foram mais intensas Mas que eu vou entrar em conta Eu vou pegar um Uber em BH E vou sair rodando Porque o João que entregava Mas o João não tá querendo rodar o carro dele Não tá querendo Gasolina pra cara Mas ele tá usando Só tem um cara pra entregar Não, senhor Tem três Mas eles mandaram endereço? O André Horta Só E o outro O Emiliano Emilio Ramos João Emilio Ramos Ele mandou endereço da família dele aqui Porque os dois Acho que os dois moram nas gringas E vão É pra deixar com o familiar É O do Copo Eu ia pegar hoje pra entregar Os dois Não Os dois passaram endereço E tem um terceiro Que ganhou a Crista Semana passada Semana passada Que eu ainda não localizei ele Que é o Breno Então você me passa o endereço Que eu vou entregar Esse hoje então É um Copo de Galo e Fortaleza Item de colecionador É da Copa do Brasil Que a gente levou a conquista Tô cheio de copo Eu tô com uns oito copos comemorativos do Atlético Aqui no guarda-roupa Pra sortear Obrigado ao atleticano Que contribuiu Que doou Ele não quer que revele o nome dele Tem uma camisa Retro do Galo De 1900 E Ah, não vou arriscar agora De que ano que ela é Mas é uma camisa retro feminina Que a gente vai sortear depois Não só pra quem é membro do canal Essa eu vou sortear pra todas as atleticanas Que estiverem ligadas na live Nesse dia no Cachorrada Podcast Vamos lá então, João Que já mais de 11 horas E o Alexandre dorme 10 da noite Uau, amanhã cedinho tem academia Pô, parabéns A turma não fica falando Só de memória de elefante Podia comentar aí Enquanto eu vou preparando aqui O Alexandre Podia dar os títulos do Troféu Guará Que eu fiquei sabendo Que ela tem bastante Acabou a assessoria Acabou de mandar pra gente aqui Os premiados do Troféu Guará Foi hoje o evento? Foi Tá o Sérgio Coelho E o Zé Bonino Procopio Olha só A seleção do Guará Convido o pessoal aí A gente tá no YouTube da Itatiaia Se quiser acompanhar lá Foi hoje A entrega do Troféu Guará Um evento muito bacana Ó Everson Mariano Júnior Alonso Eduardo Bauman E Guilherme Arana Alan Jair Zarathio E Nathio Ademir e Hulk Certo O craque do ano O técnico ou Cuca Cuca O craque do ano O Hulk A revelação O Zarathio É O dirigente do ano Foi o Marco Salun E foi interessante Porque o Rodrigo Caetano E o Sérgio Coelho Os dois tiveram votos E acabou que o Salun Também teve E no final das contas Somando o Rodrigo Caetano E o Sérgio Coelho Deu mais Só que o Salun ganhou Porque foi o mais votado O árbitro foi o Felipe Fernandes Fernandes de Lima Foi o capitão clássico Isso Felipe Fernandes de Lima O Zarathio foi a revelação As unanimidades foram o Hulk O Zarathio já tinha julgado em 2020 É 2020 Foi o Vitor Lecno Ó As unanimidades foram Guilherme Arana O Hulk E o Cuca na seleção E o Hulk como craque do ano Aí o Hulk levou um troféu também Como artilheiro da temporada O Hulk levou três O Zarathio levou dois Então tirando o Bauerman O Ademir e o Salun Só deu galo É O Ademir e o Galo também Não Antes foi Foi Meio do ano Não calma Não Mas o Bauerman Aqui também Ele entrou na cota de clube Para variar um pouco Está no Santos Só para variar um pouco O Guará é um negócio Muito bacana Você sabe por que? Você sabe que a Itatiaia Tem um voto Da mesma forma Que a Alterosa Que o Estado de Minas Que o Tempo Que a Rádio Super Sabia disso? É porque eu falei Para o Leopoldo Siqueira Eu falei Se vocês colocarem o Fábio Na cota do Cruzeiro Eu vou pedir demissão Da Alterosa No Troféu Tele Santana Aí o que que acontece? Cada veículo São 29 veículos Cada veículo tem um voto Aí pega Apura o voto Dos 29 veículos Veículos do interior Os veículos que fazem A cobertura do Do futebol Então A Rádio 98 Tem um voto A Itatiaia tem um voto A Rádio Super tem um voto Entendeu? A Alterosa tem um voto Não, isso é na hora Da apuração Ah, no Troféu Guaral Eu sentei com o Leopoldo Diz E a gente foi votando Pois é, é isso Ele deve fazer Todo mundo da Alterosa Pelo menos lá na Itatiaia Como é que a gente faz? Quando eu era editor Hoje em dia também Cada um fazia a sua seleção Aí a gente apurava A seleção da editoria E formava a seleção Para poder mandar Eu acho que eu vou ter no salão Entendeu? Eu acho que eu vou ter no salão Então, lá na Itatiaia A gente faz isso Cada um faz a sua seleção Cada um faz os seus votos Aí pega os votos De todo mundo E vota Entendeu? Pega lá o do Alexandre Simões Do João Vítio Xavier Do Cirilo Do Léo De todo mundo O irmão foi brincadeira Pois é, mas ele foi Ele foi o mais votado Depois do Alonso Eu acho que não Mas eu acho que jornalista Faz aí na coxa Vamos colocar três do Atlético Vamos colocar um do Cruzeiro aqui Vamos colocar o Fábio Mas não teve ninguém No Cruzeiro nesse Guaral Mas não tem jeito É O Cruzeiro ganhou Pelo Centenário, né? Porque existe o Guaral Especial O Centenário dos clubes Ele ganhou o Sará Especial, né? Especial Aí o Atlético ganhou Pelo Campeonato Mineiro Masculino e Feminino Copa do Brasil e Brasileirão O América ganhou Pelo Brasileiro Pelo Mineiro Sub-20 O Vila ganhou Pelo Módulo 2 E o Sada Cruzeiro Ganhou pelo Mundial De Clubes De Vôlei E o Minas ganhou Pela Superliga Feminina De Vôlei E o basquete Ah não, o basquete Foi esse ano O basquete foi esse ano Exatamente O Super 8, né? Ah, então tá É Só discordo do Bauer Eu falei pro Leopoldo Mas o Bauer fez uma bela temporada Você quer colocar uma cota Sabe o que eu acho Que pesou muito? O que eu acho Que pesou muito Talvez O problema O Natan ali Contra o Palmeiras E aí ele sentiu Um pouquinho a palha E aí de repente Não, mas se fosse o Baume Tinha saído com o Boca, Júnior Se fosse o Baume Tinha saído lá Contra o Boca Mas se for pensar também Tem a Dermin Não tem o Keno? Um ataque? Eu? Eu? Na verdade Eu assim, né? Eu acho que o Keno Foi o Keno Foi injustiçado Nas seleções Do Brasileirão Eu acho que o Alan foi Não, o Alan foi O melhor volante do Brasil Em 2021 O Alan não ganhou Bola de prata Não, o Jair ganhou Eu acho que o Alan Era o Pilar do Cuca O Alan jogou mais Que o Jair É Mas é porque o Bola de Prato Faz uma média lá O cara dá É, mas tem o prêmio da CBF também Acaba o prêmio da CBF também Acho que o Jair ganhou um dos dois Ou ganhou os dois? Ganhou os dois? Pois é E o Alan jogou mais Eu acho que o Alan Não ganhou prêmio nenhum Mas o mérito de Cuca aí Que fez Alan Zaratio Igor Rabelo Eu não sei se vocês concordam Jogaram uma bola Eu acho que o Atlético Ele tinha ali A base dele O Pilar Júnior Alonso Arana Alan Zaratio E Hulk Porque o que o Zaratio jogou Muitas vezes Fica aquela história Ah Eu tenho um conhecido Que fala assim Ah Esse cara que fala assim Ah Ele joga Mas o futebol dele Não aparece na torcida Jogador que o futebol não aparece Quer dizer que não sabe jogar Mas a questão do Zaratio É que ele tem uma capacidade De exercer várias funções Sim No mesmo jogo Que é uma coisa rara Não é comum O que ele faz como segundo volante Como ponta de lança Como o cara que joga pela direita O Rafael Miranda falou disso aqui Da possibilidade múltipla Que ele oferece para o treinador O Zaratio Pois é Isso é raro no futebol Isso não é comum Até porque não é fácil Primeiro que precisa ter Uma capacidade física muito grande Sim E além disso Uma capacidade tática E o Zaratio consegue fazer isso Assim como o Arana Consegue ser meio que um armador Pela lateral Não é uma coisa comum isso A gente vê poucos jogadores fazendo isso O Marcos Rocha era muito isso Naquele galo de 13, 14 Na lateral direita O Marcos Rocha Ele era fundamental No sistema de armação De jogo do Atlético Tanto que o Aguirre Coloca ele de camisa 10 Contra o América É Perdeu com três laterais O cara pela esquerda Que fazia isso Era o Nonato O Nonato No Cruzeiro dos anos 90 O Nonato é destro Mas jogava Mas o Nonato tinha essa capacidade O Marcos Rocha E o Arana tem Essa capacidade De ser quase um meia Que joga pela lateral Mas tem um poder de marcação Muito forte A gente até falava na rádio Outro dia O Arana Ele hoje Tinha que ser titular Da seleção brasileira Sim Ele disputa com os dois Alecas O Teles e o Sandro E o Renan Lodi O Arana é mais jogador Do que ele E permite ter um ponto à esquerda Quando você está com a bola E um cara que marca bem E ele tem um bom poder de marcação Até porque ele foi criado Pelo Tite Que o Mancini fala Que ele aprendeu na Europa também A questão de encurtar espaço É Exatamente Saber marcar Exatamente Da maneira correta São 12 membros atualmente Vocês estão diminuindo A quantidade de membros Porque teve pouco cachorrada Deve ser Eu vou fazer o seguinte Eu ia sortear esse livro aqui Mas se um cara de fora Ganhava Me dá um trabalho Se o Rafael Raio Que não é mesmo Mas ganha Me dá um trabalho enorme Eu vou presentear então O Alexandre Muito obrigado Com esse livro Que mostra aí O 2013 Do futebol brasileiro 2012 e 13 Em que o Corinthians E sabe o que esse eu não tenho? Eu tenho a revista da Comembol Do Atlético Campeão Você já viu? Não A revista da Comembol Do Atlético Campeão Acho que o Frederico J Que já me falou Eu acho que o Frederico Da Libertadores É muito legal A capa é o Heavy Reerguendo a taça E a base da revista A reta final dela Alguém trouxe esse livro É quase toda Não Eu tenho um livro Da Comembol Eu tenho um livro Da história Dos Libertadores Até 2013 Que eu comprei Dos patrocinadores Eu achei Um marrom Marrom Que é de uma Acho que é da Bridgestone É De pneus É Eu tenho dois dele Eu tenho um plastificado Até hoje É Eu tenho uma sorte Achar no Mercado Livre E comprei Pois é Eu tenho É porque eles lançaram Meio que duas edições Eles são iguais Mas eles esgotou E lançaram o outro Aí eu consegui comprar o segundo Mas tá lá plastificado Lá na Na estante Pra O Tampa não te ofereceu um rim Eu acho que ele tem também Porque o Tampa costuma Ficar louco assim Ele chorou Ele veio aqui E o Tampa Igual o César Menotti e Fabiano Eles veem O cara com o relógio Assim Nossa Mas esse relógio Me lembra do papai Nossa Mas que emoção E o Tampa fica assim Eu não tenho esse livro Nossa Falta ele na minha coleção Mas esse livro é tão bacana Aí o Tampa pega Faz assim Eu falei Tampa Leva o livro pra você Levou um livro meu Porque senão Você já viu a coleção De camisas dele? Já Já foi lá Na casa da mãe dele? Um dos primeiros vídeos Que eu fiz especiais De camisa 12 E uma camerazinha Toda imagem ruim Foi na casa do Tampa Na mãe dele É ele ou o André Que tá desapegando? Nenhum dos dois É o André É o André É o André É o André Roupa de galo É Colecionador fala Que tá desapegando Ou é pra esposa Que tá enchendo o saco É Normalmente é isso Ou então pra galera Parar de cobrar caro deles Não Nem quero Minha mãe com as flores dela Vou jogar essas flores tudo fora Passou uma semana Ela tá plantando o dobro lá Te vendo porquê Então eu nem quero mais Não tô colecionando Tá bom Trezento Então tá É tática do colecionador O Tampa tem muito disso De olhar É bacana essa camisa Dá uma desdenhada né Pra o cara não achar Vamos fazer o sorteio aí João Prega fogo Vai dando a bandeira Pro Alexandre Porque a câmera fica pequena Vou Ah eu vou deixar Vou deixar esse Isso Esse material é legal Quem gosta de história Tem esse Tem um bom aí Pra você tirar foto E postar Essa semana ainda No Camisa 12 Viu? Nenel tá aqui Nenel? Baixa gastronomia 29 de outubro de 2021 Tô esperando até hoje O kit Nenel E agora são 4 kits Viu que eu tenho que mandar O que? É O Rainer Ah é Tem o kit do Rainer E o Embiê Aqui ó Eu hein Aqui é o Claudio Woods Sérgio Woods já veio aqui? Não Sabe quem é né? Tá na lista Mas não veio Alguém citou ele A Nina citou ele Na semana passada Ele foi meu colega De faculdade A Nina citou ele A Nina foi a última convidada Do cachorro A Nina falou dele Nina abriu Entre os grandes jornalistas Falou da Paula Rangel Peraí que eu tô comendo Minicrack Hoje teve Alguém ganhou Novato aí ó Quem? Tales Tales Pessoa Tales Pessoa Meu parceiro Então você já conhece É Já anotei lá Que é o copo Tá Fechou Fechou Ganhou um Minicrack Hoje um livro Então Pois é Esse livro aí Vai pra Pra estante Diretamente Esse não vai pro bar Não Convidado aqui Tá passando bem Viu Em B Eu fiquei encucado Com um negócio Falou do que o Junior César Que sugeriu Ronaldinho pro Cuca Você não ouviu Essa história Se você assistisse O canal que você participa Agora Você ia saber Não mas é É porque teu negócio Tem um corte Tem um corte Três minutos No meu canal E o Bendito do Cuca Presenteou ele Com o que? Com a reserva Do Lucas Cair Do Lucas Cair Do Richarlison Que doideira Zim B Jonga veio cá Ganhou camisa Da Galocura Das antigas Mas é Os convidados Que passam bem Aí o Do Jonga eu fui contra Do Jonga eu falei Não vai ser Cara carrega camisa Dois nas costas E o menino João Falando em turco Aí menino Com essa cara De árabe Embeu levou uma caneca Embeu levou uma caneca Mas pô Eu fui entrevistado Fui entrevistado Não é nada mais justo Que eu levar uma caneca Hoje Se bubiar Ainda vou levar outra Hoje Pra fazer o bar Tem que Tem que Que pegar Um Um Como é que fala? Tem que fazer um Vou levar um porta-copa Um podcast Com o O João Leite Você já fizeram? Cara Eu mandei mensagem Pra assessoria dele Semana passada Tá pra confirmar a data Porque O João Leite Tem uma memória É privilegiada Eu participei De uma live Lá no Instagram dele Que ele me chamou Com o Euler E o Procopio Eu participo da live Se você vier no Cachorro Tem uns lá na Itatiaia Que enrola a gente Também Você mais vai fazer A ponte Pra nós lá O Caixa O Caixa também Eu tô esperando A resposta Da Mari Quem que é A assessora dele Do Caixa Eu falei Faraó Porque o Caixa Fala lá O filho do Cachorrada O Caixa tem O Caixa tem história demais Ele veio na nossa live A live que a gente tinha Se a gente for pegar A live da gente Antiga É a Itatiaia Edu Panze Cirilo Cirilo veio É verdade Caixa veio Verdade O Álvaro Damião veio Tiago Reis Tiago Reis Tiago Reis participou Verdade A live que tinha Uma live antigamente Que era no Uma parede do cenário Assim E Só que era mais factual Era comentada a semana E tal Então Veio Itatiaia toda Nesse período Veio da imprensa A turma Vitro Martins Leogomid Veio todo mundo Everton Guimarães Henrique André Umas três vezes Henrique André Henrique André É a figurinha fácil O Henrique André Tá doido pra vincar A gente Mas o Henrique André A gente tá deixando Aquela carta na manga Porque a turma desmarca Muito com a gente De última hora Entendi Então tem semana Que a gente não faz O cachorrado Porque horas antes Do podcast Desmarca Alguém da PT Por causa de bebida Aqui e tal Mas o Henrique André É gente boa Mas podendo evitar É É melhor Muito bacana Eu gosto mais dele Sangue Sangue bom E aqui Tem um desafio aqui Que a gente fez Com todo mundo Que veio cá O pessoal tá pedindo O Simões Pra escalar o Atlético De todos os tempos É verdade Aí mais três horas De programa Ó eu vou falar Só de quem eu vi jogar É o que eu falo De isso Eu ia comentar Agora há pouco Sobre o Zé Dumont Mário de Castro Pois é Eu sou fã desse time Que tinha Lucas Miranda Nível Gabriche É O Baldo Miranda Alvinho Carlisle Quer dizer São craques Mas Que eu sei de ler Né Mas eu não vi jogar Então da turma Que eu vi jogar Tá É Vitor Agora acho que eu vou criar Polêmica Marcos Rocha Marcos Rocha Tem muita gente Põe o Nelinho É muito difícil Talvez o Marcos Rocha Pelos títulos Ele ficou muito importante Ali Aí A A zaga Leonardo Silva Pô Aí tem uma outra Heavy era o Luizinho O Luizinho era um Cracaço Espetacular Mas o que o Heavy Levantou de taça No Atlético Levantou de taça E ficou marcado Como Torres Gêmeas Pois é Exatamente Ficou marcado Difícil né O cara que levantou Libertadores Eu não vi o Luizinho Sou suspeito Pois é Cara Meu pai é cruzeirense Meu pai colocaria o Luizinho Pois é Luizinho jogava bola demais Meu pai fala do Luizinho Como se fosse Impressionante Tem uns discos Cruzeirense Que os caras falam Do Luizinho Do Cerezo Que impressionante Sai do muro Pois é Acho que vai ter que ser O Luizinho era muito craque O Luizinho Léo Silva e Luizinho Léo Silva e Luizinho Que aí eu boto um da geração Do Léo Silva e do Heavy Embora o Heavy mereça muito E o Guilherme Arana Aí o meio campo Cerezo Sem dúvida nenhuma Primeiro volante É Toninho Cerezo Vou pensar aqui Ronaldinho Gaúcho Vai só de um volante Ah Porque tem muita gente na frente É Porque é uma sacanagem Com os volantes Todo mundo descala Esquema suicida Cerezo e Ronaldinho Gaúcho Aí Pensar aqui Diego Tardelli Pelo que ele representa 13 e 14 E ele fez o gol do título De 14 E o final da Copa do Brasil Todo é muito especial Por ser o final Contra o maior rival É Copa Fez o centésimo gol É Exatamente Diego Tardelli Reinaldo Eu já puse o Ronaldinho Gaúcho Você foi de um volante Então você tem dois meias E já é o Tardelli de meia No seu time É pode ser O Tardelli O Reinaldo O ponto esquerdo Tem que ser o Eder Faltou um então Pois é Eu estou em dúvida Desse cara aí O Hulk Pois é O Hulk é muito significativo Eu vou pôr o Hulk Sabe por quê? Porque o Hulk Foi o cara Do maior ano Da história do Atlético Sim Talvez até Talvez tecnicamente Nem tenha sido O maior ano Da história do Atlético Assim O 77 O time de 77 Jogando Era muito mais espetáculo Ou o time de 80 Jogando Era muito mais espetáculo O time de 2013 Também pelo menos Aquele primeiro semestre Ou o time de 86 Esse que eu citei Que tinha Everton Zenon Paulo Isidoro Renato Elso Sérgio Araújo Mas o 2021 É o maior ano Da história do Atlético E eu acho Eu concordo Eu pego muito assim Eu pego o que o cara jogou E o que o cara representa E o que o cara ganhou Eu acho que o título O currículo O currículo vale demais Pois é Tem essa dúvida do Marques Entendeu? O Marques Ou o Tardelli O próprio Guilherme Tem a questão de ser Melhor ou maior Eu fico sempre nessa dúvida Quando eu vou escalar o time Pô Se for o melhor Eu vou pelo melhor Pois é O maior Então Eu Lógico que eu estou cometendo Várias injustiças Entre a turma Que Eu vi jogar Mas eu acho que esse aí Vitor Marcos Rocha Léo Silva Luizinho Arana Cerezo Cerezo O nome dele apresentou Um futebol Extremamente Extremamente eficiente Mas ganho de 91 E aí ganha o Bida Libertadores 92 93 E o B Mundial E aí Perde o Libertadores Também pelo São Paulo 94 Para o Vélez Sárcio Do Chilaver Nos pênaltis Ele ganha do Nils Nos pênaltis Achei que ele tinha perdido Para o Nils Ele ganha do Nils A primeira Ele perde para o Vélez O título do Chilaver Então é isso Na Libertadores Bom Chegou a hora De se pedir Começamos às 8 11h26 Agora 3 horas e meia De papo Passa rapidinho Passa rápido Papo bom Ah mas eu vou falando de história Eu adoro E assim Eu preciso confidenciar o pessoal O meu sonho De montar o bar É justamente para isso aqui Essa resenha A resenha O pessoal quer saber a rua do bar Aqui só faltou o goró Aqui só tem água Aqui Vai ser na Cidade Nova Como é que chama aqui a rua Onde tem a feira dos produtores Você não sabe o endereço Do seu bar É porque eu confio Se é a Pedro Paulo Penido Ou se é a Mas vai ser ali Sabe onde tem o Druida O Gaulês Não tenho ideia Mas eu estou assustado Que você não sabe Vai ser ali Onde é o Druida Um cara de Caratinga E um de Monlevade É pertinho Não é perto Não é longe É mais ou menos Mas não é longe Perto da Zé Cândido Ali onde o pessoal fosse caminhar Não Ele está falando de Caratinga Quer ver Olha o endereço aí Gaulês Olha aí Gaulês Restaurante É em frente ao Gaulês Do outro lado da rua Do lado do Druida Sanduixeria Gaulês faz um rango bom Não Asterix É o coronel Pedro Paulo Penido Vê se é isso Gaulês faz um rango bom Demais Você perguntou para dois caras Que não são daqui E um que não sabe olhar o mapa Agora lascou tudo É isso aí PPP Pedro Paulo Penido Exatamente Ficou onde eu estou pensando Que é Já fui muita matinê lá Ah pronto É do lado É do lado ali De onde tem uma drogaria Tem uma droga raia De um lado E uma pacheta Do outro lado E não tem Araújo Mineiro é fantástico Mineiro é fantástico Ele cita todo o comércio Que tem na região É Mas é ali Pedro Paulo Penido Do lado de uma padaria Do lado Mas nós vamos montar ali E aí vai ser isso Vai ser uma Uma decoração de história Do futebol E vai ser um lugar Justamente Justamente para isso aqui O pessoal que vai Que frequenta o bar Eu está lá E a gente conversar E surgir assunto E a gente pegar livro E buscar E conversar Então É É um espaço Realmente Para Para todas as Para todas as Você vai acordar Você vai para a academia Depois você vai para a tatear E você vai para o bar A noite Isso De vez em quando Você vai passar em casa É de vez em quando Eu vou tentar passar em casa O cachorro vai estranhar Eu sei lá Falar que é esse cara É não Mas Não dá para Não dá para ser diferente Não que isso é um sonho De muito Um sonho de muito tempo Aí Logo que inaugurar O O Fael vai lá pagar Um Um rango Para o Ah mas tem que pagar Para o É bom né Fael É pouco né Se for no quilo Está fodido Estava com ele agora A tarde Camarada que Que é muito bacana Aliás Estava eu e ele Na casa do Toledo Do Toledinho Do Toledo A gente reuniu 90% Podia fazer o programa lá Três americanos lá A gente reuniu uma parte Uma bancada toda lá O pessoal vê a gente lá Debatendo Batendo boca e tal E não sabe que a gente gosta De reunir E tem uma resenha Pois é Gosto demais Foi gostosa Sua primeira vez? Cara Foi bom né Foi bom para mim Aquela pergunta foi bom para você É Pô Estou lisonjeado De estar aqui Quando o Fael me chamou Eu até falei Pô gosto Uma parada que eu gosto Muito é entrevista E é um negócio Que eu nunca Fiz muito no jornalismo Estou sempre naquela correria De factual e tal E coisa Reportagem Pá Mas foi ótimo Principalmente Por falar de futebol Falar do galo E estar aqui Na presença De dois seres humanos Dois caras que já escreveram Já veio aqui? O conselheiro? Já Foi um Caracolado Parabéns Ele sabe demais da história Eu sei E o André Que gosta da história Ele começa demais A história do Atlético Em detalhes Em detalhes Tipo sanguíneo Tipo sanguíneo Dos presidentes do Atlético Impressionante Foi uma aula de futebol Tá aqui de história Com Alexandre Simões Fael Dois caras que já escreveram o livro E eu nunca anotei Nem jogo de bicho Estou aqui Claudio Uti Contou as 15 ameaças de morte Não Se você for pegar a história dele Acho que vai sair No policial Da Itatichara É Eu chamo o Renato Rios Neto Impressionante Como é que ele vai contando O Renato Rios Neto Vem aqui Vem Já falei Vou cobrar dele Você encontra com ele todo dia Todo dia Tem que cobrar dele Jornalismo raio E não estou querendo fazer fofoca Ele está de férias Aproveita Ele está de férias Na rádio Voltou não alterou Na rádio ele está de férias O programa dele é cedinho Dá para vir É 5 horas Não, mas ele dá plantão à noite Tem que aproveitar essa semana No meio do podcast Passou uma viatura Aqui Largo Um pipoco E vai atrás E vai atrás Casa caiu Do Trielé Na Praça 7 É bom demais Enei Tachai Está tendo tumulto aqui Eu fiquei acompanhando A Itatia Para saber Onde que o time do Galo Ia descer Descarregar Descarregar A quantidade Estava a parar A madrugada O Thiago Reis Foi para a sede O Alvaro Damião Ficou andando O Alvaro Damião Foi para o aeroporto E veio E o Rubem Júnior Renato Rios Neto E a Amanda Foram para a Praça 7 Com o Júdice Operador Cara Ficaram lá Até o fim da festa E quando eles saíram O Pansieri Foi para lá Para poder render eles E arrumou um Entrevistou um cara lá Que fez uma música Para o Galo Tocou uma música Num cavaquinho Vocês já viram isso? Não Eu acho que tem Numa live Da Itatia Eu vou ver se eu acho isso O Pansieri O cara fez uma música E cantou E a música No programa Do Eduardo Costa Tocando um cavaquinho Lá na Praça 7 Na Amazonas Ali com a Praça 7 Não sabia não No dia seguinte Do título do Galo Acha depois E manda para a gente Vou mandar Vou mandar Mas o Renato É engraçado demais Qualquer barronzinho Que está vendo Ó Obrigado Deixa o recado Para a turma Pois é O Cachorrada O Camisa 12 Está ativo Tá Dume É muito Muito A página mesmo Não tem ninguém Escrevendo mais O Heiner Que estava escrevendo Saiu agora E está morto O endereço Mas as estatísticas Estão lá Cara No meu computador Estão atualizadas Passa para lá Mas estava faltando tempo Não Passa para lá Para a gente poder Eu revi a questão Do planilho Que eu precisei cortar Algumas coisas Para voltar a viver Para a gente poder confirmar Mas é uma grande paixão O tempo passa rápido Porque eu adoro Adoro a história A história do A história do futebol Então Eu tenho Um quarto em casa Só de livro De futebol E Lógico A grande maioria Dos clubes daqui Do Atlético Alguns dois A enciclopédia Não sei o pessoal Que gosta de Você tem aquela edição Do Zille É de 70 e Porque a gente tem Três edições Tem o álbum de ouro A enciclopédia Que é a primeira E a segunda Que é aquela quadrada Que vendeu o Naraújo Que tem a capa Que tem a capa mole Ou a capa dura Eu tenho aquela Do Zille Uma compridinha Assim Que a capa É uma foto Um azul Assim Um clube Um time Pois é Então Cara É uma viagem Assim A gente pegar Esse negócio E Um 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 grande prazer Que o torcedor atleticano Pode ter É conhecer a história Do clube O momento É muito Muito glorioso O momento É de muitas conquistas Títulos recentes E E a gente acredita Que no Que no futuro Também pela qualidade Do time Mas eu acredito Que todo torcedor Deveria conhecer A história do clube Os momentos De conquista Os momentos De De dificuldade Porque Assim que foi criado Então E o Atlético Tem passagens Muito bacanas Passagens históricas Por exemplo A era do Horto Esse time Que eu citei Torcedor que tiver A possibilidade Esse time Do final dos anos 40 E da E da década De 50 Grandes personagens Alguns dos principais Artilheiros Da Da história do clube Eu acho que é fundamental E o E a mensagem Que fica É que É É Existe O projeto De ter um memorial Na Arena MRV Então Isso aí Realmente É um ponto Importantíssimo Para que o torcedor Possa ter Participação E conhecimento Dessa história Que é Que é realmente Muito bacana E Que tem personagens Que Não tem Talvez o status Que Eles merecem Por exemplo Eu vou citar um cara aqui Só como exemplo disso Que poucos torcedores conhecem Nilson Talvez seja o maior Sergipano Não 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 Do Independência Talvez seja o maior artilheiro do Atlético Do Independência Um cara Importantíssimo Na história do Atlético No Independência Entendeu E que Exatamente E que é pouco badalado Na Na história Do 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 Atlético Né Que essa Que essa onda agora De 1937 Do time De campeão Dos campeões Né Possa fazer Com que esses Grandes esquadrões Que o Atlético Teve aí Durante toda a sua Trajetória Sejam mais conhecidos Pela torcida É uma responsabilidade Nossa também Né Como Como Mídia Trazer isso Para o torcedor Mas já existe Muita coisa Que o torcedor Pode buscar aí De informação E conhecer Essa Essa história aí Que o Galo Construiu Desde De 1908 Torcida No centenário Do Galo Valorizou demais Pesquisou Debateu muito Sobre o passado Do clube Atualmente Tem pouco interesse Pouquíssimo interesse Qualquer conteúdo histórico Tem uma turma Que gosta Que pesquisa Mas Se você Hoje lança Um conteúdo Sobre a possibilidade Do Ibrahimovic Jugar no Atlético Vai ser um Alarde muito grande Né Mas fizer um quadro De história Pois é Se conta a história Do Nilson Um grande centroavante Dos anos 50 Eu percebo Que o interesse Das novas gerações Tem sido pequenas Por história Pois é E eu acho Que isso é um Que é um Erro e Porque o torcedor Precisa conhecer A história do clube dele Sim Precisa Trabalhar isso bem O museu que a gente vai ter lá Na arena Pois é Exatamente O memorial é fundamental E tem um belíssimo acervo No centro atleticano de memória Projeto bacana Bom é isso Toma Obrigado Eu que agradeço a oportunidade Até a próxima Espero que seja a primeira De muitas e muitas Se Deus quiser Muito obrigado Gente Minha rede social Segue lá Meu twitter Arroba Humberto MS E o instagram Arroba Embmartins Faz de conta Que vocês são Segurança de loja Cara E me segue lá É Humberto O Ministério da Saúde Exatamente Estou lá Dando Covid Cuiabá e Mato Grosso Campo Grande Mato Grosso do Sul A questão é investigar Essa questão Sua desse meio É informação privilegiada Do hotel E da seleção Grande abraço Para vocês Até o próximo Cachorrada Tchau